Sejam todos muito bem-vindos, vamos continuar a leitura de A Lenda de Avatar RPG. Esse jogo fabuloso, esse jogo maravilhoso. E, digo mais, a gente vai começar a leitura hoje, olha só, olha só, olha só. Um gostosinho, desenhadinho, e não, e não. Aceito comentários sobre esse pitel. Cara, eu não sei o nome dessa arma, mas eu acho ela muito legal, assim. Eu não sei se ela é prática, mas eu tenho pouquíssimo interesse em saber se uma arma é prática ou não. Eu prefiro muito mais que a arma seja legal, né? Porque eu não quero sair dando espadada nas pessoas na rua, né? Eu quero dar espadada em pessoas específicas, não necessariamente na rua. Mas a arma, pra mim, tem que ser legal no jogo. Então, arma gigante, arma com buraco no meio, arma com fivela, entendeu? Com a criança amarrada na ponta, não me importa. Eu quero que a arma seja legal. Mas eu sei que essa arma existia, agora, ela parece ser bem difícil de usar. Mas eu acho ela muito legal. Essa é a Rooksword? Eu ia arriscar. Mas, porra, eu acho, eu acho muito, muito boa. Caraca, é o Jato! É verdade! Mas é ele mesmo, é ele, não é? Eu tinha esquecido. Não, não, não... Sejam todos muito bem-vindos, né? Fizemos aí nossa conversinha. Lembrando, novamente, pra quem tá assistindo no YouTube, eu estou conversando eventualmente com as pessoas do chat. E eu não vou pôr o chat aqui na tela. É isso. É seu disclaimer, né? É... É isso, gente. E hoje, especificamente, se você não viu o começo dessa coisa toda, eu mandei esse vídeo antes de hoje, que você tá vendo. Esse vídeo já existe no YouTube, eu tenho certeza absoluta, porque eu acabei de editar ele. Ele não subiu na hora que eu estou gravando no YouTube, mas ele estará no YouTube quando você estiver vendo esse vídeo. Entendeu? Essa viagem no tempo? É isso. Eu gosto muito da ideia de fazer ao vivo, falando com as pessoas no futuro, porque parece que eu tô viajando no tempo. Riago Bena, seja muito bem-vindo. É... Ah, é verdade, a Bebel jogou o Avatar já, só que era D&D, né? Tadinha, né? O jogo deve ter sido bom, né? Mas é mérito da Luisa, né? Porque, meu, misericórdia. Enfim, Bending. Dobra. No Avatar, aqui, no jogo, eu já... Nos outros vídeos eu expliquei mais sobre as regras básicas, então eu já vou considerar que vocês estão por dentro. Quem está assistindo ao vivo pode tirar dúvidas. Mas... E se você estiver vendo no YouTube e não entendeu alguma coisa ou tá com o vídeo antigo, faz pergunta. Eu respondo no comentário, de boa, tá? Mas, enfim, nesse jogo, por você ser um dobrador, você é capaz de fazer coisas incríveis. Tem aqueles que não são dobradores, né? Mas que têm um controle, uma maestria muito grande em armas e tecnologia e conseguem rivalizar com dobrador. Então, dobrador não é melhor que ninguém, especificamente. Uma pessoa que dobra tem mais facilidade de fazer as coisas que uma pessoa que não dobra. Mas uma pessoa que treina com armas ou, no caso, tecnologia, vai bater de igual pra igual. Isso dá pra ver já no Engie, mas acho que fica muito mais claro, pelo menos pra mim, no Porra. Porque, primeiro que tem essa disputa de pessoas não dobradoras com pessoas dobradoras, que eu acho muito interessante, essa abordagem que eles deram na série. E tem técnicas, né? Tem uma técnica controversa no desenho, né? Por muitas pessoas, eu particularmente gosto da ideia de que eles aprendem a tirar... Quer dizer, não aprendem, né? Mas cria-se uma técnica pra tirar a dobra de alguém. Teoricamente, sem dobra, né? Isso aí tem que ver animação, né? Pra saber do que eu tô falando. Vou dar spoiler e quem sabe, sabe. Quem sabe, viu. Mas eu curto a ideia de você ter técnicas de luta especializadas, pensando e quem tem dobra. Nossa, eu consigo imaginar coisa que na parede eu não vi, pelo menos não claramente. A gente vem um pouco com o Zahir. Finalmente lembrei o nome do meu crush do desenho. Porque ele trabalha com... Que eu acho isso muito legal. Ele tem membros de todas as dobras, né? Tem de todas? Tem. E eles trabalham juntos isso. Que eu acho isso muito legal, sabe. O fato desse grupo terrorista lutar... Tipo, juntar as dobras. Coisa que raramente a galera faz por causa que tem as tretas de tribos e tal. Não sei. Eu achei poético. E é legal porque é a primeira vez que eu lembro de ter visto realmente uma galera que trabalha em equipe há muito tempo. Então eles acabam trabalhando bem isso. Eu queria ver mais, assim. Eu queria ver, tipo, equipes da polícia, da SWAT, do exército que usam várias técnicas, sabe. Tipo, ah, o cara levanta a terra, o cara usa de impulsos. Enfim. Coisas que com certeza eu vou usar quando eu narrar. E eu espero que meus jogadores usem. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque aqui no jogo do Fatalha RPG, eu vou ler essa... Essa aqui eu vou querer ler na íntegra. Eu acho que é importante. Né? Porque eu não vou ler o exemplo, metade da página. Mas vamos ver o quanto o texto vai me desmentir. Mas até onde eu entendi, a dobra não vai ser tão importante mecanicamente quanto seria em outro jogo. Por exemplo, Dungeons & Dragons, onde a magia tem... Um terço do livro é magia, porque ela faz diferença. Você ser mago é bem diferente de ser outra classe. Aqui é uma maneira diferente de você resolver o problema. Na narrativa vai ser importante. Na ficção vai ser importante. Como a gente viu nos capítulos anteriores, a ficção é extremamente importante pro jogo. Faz parte da mecânica. Mas em efeito de vou dar mais dano, vou dar menos dano... Não, né? Existem técnicas de dobras e de armas e de tecnologia que eu pessoalmente não li todas. Eu li uma duas só pra saber mais ou menos do que se trata. E eu pretendo ler com atenção com vocês, né? Pra gente ver as opções que dá pra fazer de personagem e tudo mais. Mas, enfim... Eu acho legal isso, porque você joga tranquilamente com alguém que não tem dobra, que é uma coisa importante pro cenário, sem se preocupar de prejudicar o grupo de alguma forma mecânica. Nossa, eu queria muito... Eu entendo e não ter explorado mais. Eu queria um spin-off deles se juntando, saca? Tipo, do background de cada um. Nossa, ia ser muito legal, né? Nossa, eu queria muito. Da Red Lotus, né? Putz, cara. Ia ser muito legal. Vai ter a Dominação de Lava? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu vi mencionar no livro já algumas vezes. Então... E é uma coisa importante, principalmente, pra Zera... A Pirate Korra, né? Tem dobra... Várias sub-dobras. E elas são realmente importantes pro worldbuilding. Principalmente a dobra de metal. Então, a gente deve ver alguma coisa. No pior, deve ter em suplementos. Eu já peguei uma aventura pronta. Que eu não li ela, mas... A introdução me pareceu muito interessante. E já tem, acho que, quatro playbooks novos, assim. Então, é muito comum isso pra TVA de aventuras serem barra suplementos. Ansioso eu já estou. É isso. Explorar o Red Lotus, né? É uma ideia. Eu falo que o Red Lotus, assim... Eles são evil, né? No sentido que... Eles vão matar pra conseguir atingir seus objetivos. Vão. É... Literalmente é o plot deles, né? Matar a... A corra. Então... Isso vai de contra do jogo, né? A partir do momento que o personagem começa a matar... O livro vai encomendar, a gente vai ver... Pode trocar de personagem. Não é sobre isso, né? Você não mais faz parte da proposta do jogo. Você... É literalmente o oposto, né? Você tem que evitar... Matar. Vai ter situações onde, num combate, a morte pode ocorrer. Mas é diferente de você... É... Querer ficar matando NPCs. E principalmente personagens pra atingir seus objetivos. Aí você já não é mais... Parte... Da ideia do jogo. O cachorro. Excelente. Eu gosto muito disso. É... Mas é mais uma recomendação do que uma regra do jogo, né? Recomendo seguir as recomendações sempre. Pelo menos no começo. Caboço do meio do meu coração. Seja bem-vindo. Muito bom, né? Enfim, vamos lá. Invalavelmente dos poderes de dobra. Ou outras habilidades fantásticas. As histórias de lendas de Avatar. Não são realmente sobre os jogadores dobrando, né? Sobre os personagens jogando. Eu chamo de companion. Eu não sei. Pode ser. Eu tenho uma birra. De designer escolher termo diferente. Pra mestre, pra jogador. Ah, mas eu não gosto. Tudo bem, cara. Mas facilita a vida das pessoas que já usam esse termo, né? Então assim, jogador... Jogador, mestre, mestre... É... O jogo, a lenda de Avatar, não é sobre dobra, tá? Ao invés disso, os personagens vão usar dobra para se aventurar e para fazer a história ficar mais broad, mais ampla, mais interessante. Achando o seu papel no mundo, explorando as coisas que guiam ele individualmente, emocionalmente. E se preocupando com as pessoas da vida deles. Que são os personagens e NPCs. Ou seja, dobra em Lenda do Avatar, o jogo de RPG. Trabalha da mesma forma. Se você usar constantemente. Da mesma forma. Se você usar constantemente, mas não é parte da sua história. Todo o seu treinamento inclui a dobra. Que inclui a dobra são ferramentas que o seu personagem usa para fazer coisas. Seja lutando, protegendo os inocentes, de um perigo imediato. Ou convencendo líderes políticos a resolverem problemas políticos, no meu caso. Tem afetivamente fã. Ah, que legal. Isso quer dizer que se um dia eu quiser fazer live de Avatar, eu tenho mais pessoas para chamar? Enfim. O livro só está adicionando as dobras. Vão ser úteis, obviamente. Vão ser importantes para a sua personagem. Mas vão ser tão importantes quanto outras escolhas que você vai fazer na construção da sua personagem. É mais sobre ser legal do que sobre ser útil. Lembrando que sim, existem técnicas específicas e utilidades específicas por dobras. Mas também tem sobre uso de armas e uso de invenções e equipamento na hora. Que, aliás, o sistema de combate aqui me pareceu muito interessante. De verdade. Tipo, contra-ataque estratégico. E não estratégico de posicionamento. Estratégico de pensar como reagir ao que está acontecendo. É a impressão que eu tive. A gente vai ver quando a gente chegar lá. Mas eu confesso que estou empolgado. Minhas opiniões estão com muito preconceito aqui. Então é isso. Fora que eu sou uma piranha, né, gente? Então, assim, eu gosto de tudo. É muito fácil me agradar. Não tem muita parcimônia na hora de elogiar. Ah, sim, sim, sim. Gosto, gosto, gosto. Cara, dá pra ter mesmo pra todo gosto, assim. Eu só não narraria nada relacionado a ser vilão ou fazer maldade. Porque nem é a proposta do jogo. No contrário, né? Lutar contra a opressão. Lutar contra a desigualdade. Enquanto você vive essa desigualdade interna e externamente. Eu acho isso... O jeito que o jogo aborda, o cenário aborda esses temas. Que eu tenho muita dificuldade. Outro dia a Tati estava falando, né? Sobre colonialismo. E aí eu comentei sobre o Velho Oeste. Que são cenários que eu gostaria de explorar. Mas ao mesmo tempo eu tenho muita preguiça de lidar. O que aconteceu nesses períodos no nosso mundo real. Não é um negócio que eu, Leandro. Um limite meu, sabe? É uma coisa que eu não quero. Eu não quero ter essa experiência. Tanto pela dificuldade que eu teria de passar isso de uma forma saudável. Quanto pessoal mesmo. Eu tenho preguiça. Entretanto, o equivalente ao racismo, ao preconceito, à xenofobia que tem culturalmente aqui no jogo. Como ele é abordado, né? As consequências negativas. Não consequências positivas. Mas o que estimula as pessoas lutarem contra... Principalmente como desenho contra essas coisas. Eu gosto bastante. Eu gosto. Tipo, um jeito bem inteligente de pôr problemas sérios e discuti-los em jogo, sabe? É massa. Bem, bem, bem. Se bem, é uma opinião pessoal. Quem sou eu pra ser o dono da verdade? Eu não sou o dono da verdade. Eu sou só o dono de um corpo roliço e belo. Nossa, se eu soubesse fazer, eu ia fazer um efeito de luz agora. É, pilão não faz sentido aqui. Enfim, como que a dobra fica no jogo então? Treinamentos não tem limites. Então é com você e o seu grupo pra dizer quando e como o treinamento é uso. O treinamento o que ele quer dizer é dobras, armas e invenção. Esses seis tipos de coisas. Algumas vezes vai ser óbvio. Eu quero usar dobra de água pra trazer o barco pra gente e salvar as pessoas que estão nele. Conseguiu. Não teria teste. Você fez isso. Outras vezes vai ser mais sutil. Eu quero usar dobra de terra. Ó, que legal. Pra fazer buraquinhos na parede pra gente escalar. Então assim, é isso. Estimula a sua criatividade, né? Quem assistiu Avatar vai estar cheio de opção na cabeça. Fora as coisas que você imaginou que faria com o dobra. Assim, quem gosta de Avatar ficou pensando nisso. Vamos combinar, né? É isso. Iago Bena. Mano, imagina jogar de dominador de fogo. A dificuldade que é, já que são poucos os dominadores de fogo que criam o seu próprio fogo. Nossa, é verdade, né? Tinha uma parada dessa, não tinha? É verdade. Ah, mas aí deve dar pra fazer uns miguetes tipo Fullmetal Alchemist, né? Principalmente se você jogar no mais moderno. De ter uns equipamentos de trazer fogo e tal. É, pode se crer. Eu lembro que tinha uma parada dessa, né? Eu não lembro agora de cabeça. Mas é. É, nesse ponto dobra... Que interessante isso, né? Que eles acabaram sendo uma das nações que vieram com tudo. Pode se crer. Interessante. Interessante. Eu vou pensar mais nisso para o plot. De qualquer forma, a mecânica no jogo de Avatar suporta... A ideia é suportar e desafiar o uso desses poderes, né? Seja das dobras ou seja das suas maestrias com armas e invenções. Conforme você se esforça a cumprir grandes coisas com o seu treinamento, Você vai achar custos e complicações que fazem essas tarefas terem mais significado. E quando você fizer coisas fáceis, como acender um foguinho com o seu firebending, Você não vai precisar invocar as mecânicas. E aí o mestre só fala o que acontece. Basicamente é isso, né? As dobras não precisam de regras, a não ser que haja uma complicação ou algo interessante que possa acontecer. Assim como absolutamente todas as regras do jogo. Esse capítulo é mais para adicionar essa camada de dobra, porque é importante, né? Faz parte do load build. É como magia funciona nesse mundo. Funciona dessa forma. Ela faz coisas impressionantes, mas mecanicamente ela vai funcionar muito parecida com qualquer outra coisa. Então alguém mece em armas, alguém mece em invenções, vão poder fazer coisas impressionantes de formas diferentes. Da mesma forma como um dobrador de ar pode fazer certas coisas, um dobrador de fogo faria coisas também diferentes. O que eu acho muito legal. Então assim, todo mundo no grupo é foda. Não importa se você dobra ou não. Mas por algum motivo, tu é foda. Fora que toda a ideia do mundo de Avatar envolve arte marcial. Deve ser uma coisa extremamente comum. Acho que até tem pouco arte marcial no cenário que deu para explorar. Nossa, tem muita coisa filosófica mesmo assim. Aí ele dá um exemplo. Novamente esse livro traz exemplo para absolutamente tudo. O design do livro é maravilhoso. Eu não tive muito problema para lê-lo. Algumas coisas me atrapalharam. Mas no geral, eu estou falando. E eu gostaria muito de saber, eventualmente, da Bebel o que ela achou. Porque eu sei que a gente tem dislexia, mas é sempre em níveis diferentes. E eu já notei que a gente tem uma aceitação de leitura diferente. Eu gostaria de saber dela o que ela achou. Mas no geral, eu gostei muito da parte visual do Libris. E no finalzinho do capítulo, ele fala. Apenas se lembre. O seu treinamento é sempre real e parte ficcional. Da posição ficcional do seu personagem com a história. Você não pode fazer dobra de água em um barco se você não sabe fazer dobra de água. É isso. Se você é um dobrador de fogo ou dobrador de terra, você teria que nadar até o barco. E existem especializações de dobra usando perícias como lightning, né? Lightning Redirection, né? Você redirecionar o raio. E dobra de metal, que tem que ser aprendido de outras pessoas durante a sua jornada. Então, provavelmente, você não começa com essas dobras, eu acho. O que você viu foi bom. Beleza. Análise boa da BML. Quem que eu conheço mais tem? Acho que a Joana já comentou que tinha antilexia. Preciso achar uma galerinha pra dar um review pra mim. Mas enfim. Pra NPC, né? Aí já é mais importante. Pra mim é mais justa essa informação. NPCs também tem o rastro de fatiga e de condições. Que é, como você sabe, se a pessoa tem literalmente condições de continuar lutando, em que estado ela tá, esse tipo de coisa. No caso, a maioria dos NPCs tem três caixas de fadiga e uma de condição. Cinco de fadiga e três condições, eles são mais ou menos importantes. E dez fadigas, meu Deus. E cinco condições se eles forem um personagem muito importante, como um aliado foda ou um vilão formidável. Aqui, eu explico mais fácil pra vocês. Se o NPC não tem nome, três de fadiga. Se ele tem o primeiro nome, cinco de fadiga. Se ele tem nome, sobrenome, endereço e CPF, dez de fadiga. Caraca, dez de fadiga é muita coisa. E faz sentido, né? Ele vai ter que fazer mais coisas, aguentar mais porrada de mais gente. Legal, legal. A fadiga e as condições dos NPCs funcionam idêntico ao dos personagens. Idêntico. Eles marcam fadiga pra ativar técnicas, marcam condições exatamente como os personagens. E são, né, tipo, tirados de cena ou de batalha. Se eles tiverem que marcar a condição e não puderem fazer isso. Então, assim, os mínimos. Se você conseguir acertar duas vezes, normalmente, três, você já... O que é bastante coisa, viu? Os mínimos são um gordinho aqui, aparentemente. Mas vamos ver, vamos ver as regras. É... Blá, 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 blá. Leia mais sobre NPC na página Minha Mãe. NPCs também podem ter um track de equilíbrio. Que é uma importante parte desse jogo. Mas apenas se eles forem importantes. O equilíbrio de NPCs rastreia apenas um dos princípios. Que vai... Que vai de 0 a 1 pra NPCs. Até 2 pros importantes. E mais 3 pros principais. Não tem mais sentido isso. Sendo assim, eles podem perder seu equilíbrio se forem pushed over the edge. E NPCs importantes pra cima. Podem até mudar o centro desse equilíbrio. Que é parte da regra de equilíbrio. Que foi a última coisa que a gente viu ontem. Ou seja, dá pra você balançar o coração do boy. Entendeu? Se ele for um pilão, alguma coisa assim. Então é isso. É... Puxa o roleplay. Eu não sei se você tá falando de roleplay dentro do jogo. Ou você tá falando já pensando no governo. Mas eu acho que já cabe as duas coisas. E a Rubenna deve estar fazendo mais um comentário. Só para saber. Por mais que as subdobras de lavas sejam de terra. O dominor de terra tem que aprender alguns movimentos de dobra de fogo. Mano, isso aparece em Cora. É com dois L's. As melhores batalhas são travadas com flerte. Sim. Nise, você nem sabe. Sim. Sim. É... Na... No jogo. Toda sexta-feira eu tô narrando pro show Lenda dos Cinco Anéis. Basicamente um fanfic gigante. Basicamente. E acelerando aqui, a Bebé, o Bidu Vale, que tá bem mais cedo. Eles tão jogando uma campanha também de Godfrey and Dragons. E foi assim... É basicamente uma putaria. Putaria do bem, né? Não sei se tem dúvida. Do mal. Mas é isso. Só que ontem foi meio dramático, né? Aconteceu algumas coisas. Mas enfim. Isso é sobre dobra. Eu amo cada vez mais a ideia do jogo trazer regras pros jogadores. E regras pros NPCs. Ou seja, regras pro mestre poder usar ferramentas pra poder conduzir um jogo. Isso aqui são regras específicas pro mestre. É... Por exemplo, a D&D antigamente... E assim, e até hoje, né? Vou ser sincero. Apesar de fingir que não. Mas até hoje, você faz NPC igual você faz um personagem. Sempre foi assim. No 5ª edição, eles mudaram um pouco isso. Não o suficiente pra mim. Mas... Pelo menos eles tão... Acho que eles tão indo pro caminho certo. Já tem goados pra 6ª edição. Pra 5.5. Mas o ponto é que eu gosto muito, 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 muito de regras bem diferentes pro mestre e pros jogadores. Porque... Porque sim. Porque sim. Uh, essa parte é massa. Começando um jogo. Eu não tenho informações oficiais de que esse jogo vem ou não pro Brasil. Eu imagino que, desde antes do financiamento, já tão negociando. Mas pode até complicações. Porque como vem... Porque... Se você quer publicar esse jogo, você tem que ver com a editora, a publisher, a produtora, a Nickelodeon. Enfim. É um monte de direitos autorais que... Aí fica um preço irreal. Entendeu? Aí... Enfim. Eu não sei. Eu não sei. Com sorte, alguém vai trazendo. Eu não tenho nenhum... Nenhum mercado oficial. Dobra de flerte. Mano, ela não usou ainda, eu acho. Acho que ninguém usou. O... O marido... Marido sim. Marido fake, né? Da Sailorana usava magia na hora H. Que é... Porque não? Mas... Muito importante. Antes de começar um jogo de Avatar Legends, existe algumas coisas que você tem que se preparar. E algumas coisas que você precisa pensar como grupo. Sobre o grupo, né? Você pode ler mais de como montar a ficção do seu jogo. Escolhendo um estilo de jogo, um scope. E uma era. Um capítulo 4. Que a gente vai ver daqui a pouco. Mas essa parte vai detalhar... Vai, tipo, assumir. Ou, no caso, presumir. Que a gente já passou por esse processo. Que não é o caso. Então, para se preparar. Você precisa de um espaço. Jogando online. Tem que ver se tá tudo certinho. Será que ele já tem alguma... Vai ter no site da Magpie. Da última vez que eu vi, não tinha nada ainda. Mas eles vão colocar todo o conteúdo oficial. Para jogar online. No link da Magpie. Barra Avatar RPG. Eu vou até entrar aqui. Rapidinho. Eu duvido que tenha alguma coisa. Mas eu vou conferir para vocês aqui. Eu vou passar o link para vocês entrarem. Favoritarem. Vocês podem mandar um e-mail. Vai receber notícias. Mas não tem nada. Se você tá no YouTube. Pede o link que eu mando em comentário para vocês. Exatamente. Dá para ser... Usar a dobra de sangue para o bem. Exatamente. Pô, na verdade. Eu tava... Foi ali com fio. Agora tá esquentando. Obviamente. Enfim. Dicas de preparo de jogo padrão. Mas é legal. Eu não tinha visto... Eles falavam aqui. Sobre o uso de viamentas online. Interessante. Provavelmente fichas. Os playbooks provavelmente eles vão distribuir de graça. Mas eu espero. É o normal para esse estilo de jogo. Aí a gente vai ter que escolher uma era. Uma das cinco eras que o livro propõe. Que tá completíssimo. Ele passa para as informações da era. As coisas mais importantes que aconteceram. Os lugares importantes. As pessoas importantes. O mundo de sugestão. De como usar essas cinco eras diferentes. Cada era tem pelo menos cinco sugestões. De fazer uma campanha diferente naquela era. Por isso que eu falo. Que tem umas trinta e dez de campanhas. É animal assim. Nossa Nise. Sim. Vou ter que dividir? Caramba. Deve ser muito conveniente manjar de dobra de sangue. Quando você é uma pessoa que menstrua. Me parece. Mil coisas né. Nossa. Enfim. Vamos longe. É para isso que existe a fanfic né. Para criar essas respostas. Misericordia. Eu já estou amando esse chat. Quais são as expectativas do cenário? As histórias no Avatar RPG. Vão desde palhaçada e diversão. Meus repolhos. Mas quer beijos. Mas quer beijos. Meme. Que por algum motivo. Todo mundo gosta de Avatar. Até sério e Tark. E trevoso. Como as batalhas do Avatar Kurok. Nossa. É verdade. Contra os espíritos das trevas. Nas novas de Kiong. Quem que mandou esses negócios para mim velho? Nossa. Pode escrever velho. Enfim. E as batalhas de Kurok. Para lidar com os traumas que ela ganhou. Depois de ser envenenada com Mercúrio. Quase sacrificada. Por um vilão. Com uma certa razão. Caralho. Foi difícil. Vários motivos para vários traumas diferentes. Coitada da menina. É importante que todo mundo esteja na mesma página. Sobre o que esperar do tom do jogo. E o estilo do seu jogo. Isso aqui é uma dica. Mais uma das várias dicas desse jogo. Desse livro que servem para a maioria dos jogos de RPG. E aí? O que vocês querem nesse jogo? Ah. A gente quer jogar D&D. O que vocês entendem por D&D? Vocês querem explorar masmorra? Vocês querem fazer investigação? Talvez não seja melhor jogar outro sistema? Então assim. É sempre bom conversar sobre o que você realmente espera do jogo. E se aquele sistema. Aquele cenário. Podem oferecer. De uma forma prática. Então aqui ele já. Empurra isso. E aparentemente ele cria um ambiente. Onde você tem uma avaliação de estilos de jogo bem grande. O que eu concordo. A maioria dos jogos. Power of the Apocalypse. Facilita um pouco essa parte. Grow up in the Avataverse. Blá 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 blá. Ó. Legal. É um mundo de aventura. Inspirado. Nas. Nas culturas. Nativa-americanas. Norte-americanas. E asiáticas. Cheia de templos. Visões voadores. Majestosos. Maravilhas da tecnologia. E mesmo assim. O mundo é definido por conflito. Não existem vilões realmente malignos. Ou heróis perfeitos. As pessoas têm manipulações complexas. Que entram em conflito com outras. E forjam o futuro que elas acreditam ser melhor. Ou seja. É isso. Sabe. Não tem certo e errado. A ideia do jogo de certo e errado é individual. E normalmente você vai estar errado. Se você acha que está fazendo as coisas pelo bem. Na verdade está fazendo as coisas pelo que você acredita ser certo. E de um jeito ou de outro está tentando impor sua vontade nos outros. Eu não lembro quem falou isso. Que eu achei marcante. Ficou na minha cabeça para sempre. Todos os personagens cresceram no mundo com dobradores. Com o Avatar. Com as quatro nações. A maioria não sabe exatamente a história detalhada das nações. Ou o que está rolando com o atual Avatar. Mas ele sabe sobre dobra. O conceito do ciclo de Avatar. E a maioria dos conflitos grandes da era. E dependendo da era. Eles podem estar muito mais familiares com coisas como. Dobra de metal. Ou tecnologias avançadas como. Nossa. A verdade tem as armaduras de Mecha. E os Saturn Mobiles. Tipo Motoka. Esse é o motivo real que eu prefiro narrar na época de porra. Eu quero todo mundo de muito. É porque é foda. A gente estava falando disso. De dobra de sangue. Ela tem o potencial de controlar alguém. Mesmo. E matar. Então sim. É igual arma de fogo. Para que você vai usar arma de fogo? Para matar alguém. Para que você vai usar a dobra de sangue? Ah. Pode ter usos melhores. Pode ter. Mas você vai confiar em todo mundo que você ensina? Você vai confiar nas pessoas que essa pessoa futuramente vai ensinar? É foda. Mas aí que tá. É um negócio. E aí? O que você faz com esse negócio agora? Você vira. O mundo é esse. O mundo tem três dimensões. Aí. Não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Meio anarquista. Meio robinho muito. Eu acredito. Porque assim. Fica mais fácil aparentemente dobrar sangue. Mas assim. Passou muitos anos. Eu acredito que o pessoal. Treinando na lua cheia. Começou a entender como que aquela dobra. Igual a dobra de metal. Nunca ninguém tinha pensado em dobrar metal. E aí depois virou carne de vacas. Basta querer e treinar. Entendeu? Então acho que rolou essa evolução. Provavelmente a lua cheia. Ela deve ser igual àquele meteoro. Tá ligado? Que deixa o cara forte. Tipo. Deve ser. Ah. Deve ser mais fácil fazer dobra de sangue. Agora. E aí. Quem treinou isso. Consegue fazer. E aí. Eventualmente. Se você treina a vida inteira na lua cheia. Pra fazer as coisas. Você deve. Desenvolver técnicas. Mas é isso. É. E tem essa. Todo dobra. É. Porque a dobra da água tem a ver com a lua. É o único que foi ensinado pela lua. E não pelo espírito bizarro. O que? Estilo bizarro. Mas tudo bem. O seu time. Em Avatar RPG. É sempre heróico. De personagens jovens. Geralmente. Que. Que. Estão entrando no mundo. Pra tentar fazer ele um lugar melhor. As especificações do seu time. São. É. São preenchidas. Né. Pelas escolhas que você vai fazer. Escolhendo a sua era. O tipo de jogo que você quer fazer. E o propósito. Que é uma parada que. Faz parte da criação. Da seção zero. Seção zero. É. Literalmente. Uma seção com regras específicas. E é jogo. É jogo mesmo. E tem algumas coisas que são verdades do seu personagem em Avatar RPG. Você é um treinado artista marcial. Independente das suas escolhas. Independente do seu treinamento. Cada um de vocês. Personagens. É um artista marcial. Muito bem treinado. Preparado pra lutar com oponentes competentes. Então assim. Você sabe se defender. Com arte marcial. O motivo. Você desenvolve no jogo. Mas. Você sabe. Mesmo os personagens. Que tem um foco. Com foco tecnologia. Aprenderam alguma coisa relacionada. A defesa pessoal. E podem se virar em uma luta. Praticamente em cada canto do mundo de Avatar. É cheio de pessoas que tem algum tipo de treinamento. Mesmo que essas pessoas. Não sejam dobradores. Mas. Mas todos os personagens são particularmente bons. E capazes. Ou seja. Já é um diferencial. Todo mundo. É fora luta. Se alguém chegar pra mim e falar. Ah. Eu quero ser alguém que não sabe lutar. Talvez eu deixaria. Mas eu ia. Conversar muito. E explicar muito. Que assim. Eu não ia falar exatamente com essas frases. Mas em resumo. Você vai ser um bosta. Você vai acabar se sentindo um bosta. Porque. Como todo mundo sabe arte marcial. E o mundo gira em torno. Não especificamente de arte marcial. Mas de conflito. Conflito. Volta e meia. Gerem um embate físico. Alguma coisa do tipo. Você ser completamente inútil. A lidar com esse tipo de coisa. Vai ser sem graça. Então. Não recomendo. Não recomendo. Essa ideia de. Ah. Eu quero fazer um personagem diferente. Isso só existe depois que você começa a jogar. Tem background de ed. Ah. Eu sou. Isso. Isso é inútil. Background. Como mestre. Eu tenho pouquíssimo interesse. Eu quero saber. A partir do momento que a gente joga pra frente. Então. Essa é uma dica muito importante do jogo. Aceite. Abrace isso. Você aceitou o chamado de aventura querendo. Você não foi obrigado a isso. Você está lá pra que você quer. Isso aqui. De vista. A área escrita em absolutamente todos os jogos de RPG basicamente. Porque. Quantas vezes. Alguém na minha mesa. Fez. Alguém que. Eu ando sozinho. Eu sou Wolverine. É uma das notícias que eu odeio Wolverine. Ele criou uma horda de gente que acha legal andar sozinho. Irmão. Não joga RPG. Principalmente comigo. Se você acha legal o seu Lone Wolf. Vai te amérida. Entendeu? Mano. Joga com o grupo. Me ajuda. Eu já tenho muita coisa pra fazer como mestre. Facilita a minha vida. Então. Basicamente é isso. Tá? Você. Sem. Você. 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 Você pode ter sentido a pressão. Da ação. Em game. Você pode falar. Putz. Eu não queria estar aqui. Mas. Você escolheu fazer parte desse time. Você escolheu jogar. Vai escolher participar. E trabalhar. Em equipe. É. Isso é o motivo pelo qual. O seu time não vai se dividir. Ou. Se romper no primeiro conflito. É. Eventualmente. Conflitos internos irão surgir. Mas. De início. Você está. Quer entrar lá. Se você faz um personagem que não quer andar com as pessoas. Rasga sua ficha. Faz um personagem que quer andar com as pessoas. Rasga sua ficha. Nesse ponto. Eu estou certo. Eu sou. Intransigente. É muito. É muito. É muito insuportável. Assim. Se alguém insiste muito em fazer algo assim. Eu mato o personagem. Assim. E eu aviso que foi roubado. Assim. Não. Mas por que o personagem morreu? Eu falei. Porque eu roubei. Esse personagem é insuportável. É. Porque. Porque. Provavelmente. Depois eu fiz esse discurso. O cara ainda quer jogar. Eu não quero mais jogar com essa pessoa. Então. Sai da minha vida. Tem muita gente para. Não RPG. Ah. Lembra que eu falei? Vocês não são. Assassinos. Ou vilões. Seu time é formado por jovens heróis. Lembrando que isso aqui são regras. Isso aqui. Assim. Eu entendo como. Não mecânicas. Mas são regras de bom jogo. E eventualmente. Dá para você. Ver. Um personagem que não sabe lutar tão bem. Mas ele é bom em outras coisas. Ele simula essa arte marcial de outras formas. Você pode fazer um cara que não. Que em game. Não queria estar andando com as pessoas. Mas no fundo. Está feliz. Que estão reconhecendo eles. Entendeu? A diferença. Você pode quebrar. Essas verdades. Você pode fazer um. Sei lá. Um ex assassino. Ou alguém que. Pensa em. A solução é matar. Mas ele. Sempre ouve a voz do grupo. E acaba não matando. Fica um dilema. Né. Mas o ponto é. O jogo não é sobre. Sair matando aleatório. Né. Tipo. Matar não é. Se você estiver matando. É porque você está fazendo alguma coisa errada. Né. Você. Eu achei. Acho interessante essa dica. É. Mas você pode acabar. Comentendo erros. Com certeza. Vai acabar machucando pessoas no passado. No presente. No futuro. Mas. Vocês não são assassinos. Nem vilões. Você não escolhe. Vocês não resolvem problema. É. Escolhendo machucar pessoas. Sem pensar nas consequências. Isso é importante. Se vocês agem. De uma forma drástica. Por exemplo. Eu lembro que tem uma enorme discussão. Para convencer o Eng. A matar o boizão do fogo. Entendeu. São heróis. Amigos dele. E ele está falando que ele não quer matar. E eles estão pensando nas consequências. Falando. Mano. Não tem outro jeito. Tem que matar esse velho. E é um puta dilema. É um puta pote. Então. Acho que esse é o mais importante. Se o seu time acha. Que eles precisam fazer uma ação drástica. Ou matar um vilão perigoso. Para salvar vidas. Beleza. Vocês vão. Tipo. O principal aqui. Vai ser lidar com as consequências desse ato. É. É. Agora. Se isso for uma solução. Aí. Aí. Fudeu. É. E. Até agora. De onde você teve que ir para usar essa linha. E ir para o caminho. Dos vilões. É. Exatamente. Você já sabe bem. Para dizer uma vilã. Safada. Que na verdade só quer amigos. É. 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 Exatamente. Ele só tira a dobra dele permanentemente. Exatamente. É um castigo. Azoável. Assim. Para alguém que. Valorizava o poder. Assim. É. É. Assim. Você é amigável. Enquanto. Alguns dos seus companheiros. Podem. É. Te dar. Doe de cabeça. Te irritar. Fazer você rolar. Os olhos. Porque são bobos. Vocês são amigáveis. Uns com os outros. É. Isso. Pode ter acontecido. Apenas durante. O. Incidente. Incitador. Eu não sei como seria uma boa tradução disso. Que é uma coisa que a gente vai ver. Que é uma parte muito importante da criação do personagem. É pré-criação do personagem. É tipo. Durante. Né. Que vai definir como que vocês formaram um grupo. E o que que vocês estão querendo fazer. Como uma campanha. Que é. Fabuloso isso. Nesse jogo. É. Ou ainda estão aprendendo um sobre o outro. Mas vocês sabem que. As suas aventuras juntas estão cada vez mais perto. É ok vocês serem rivais. Um com o outro. É. E até mesmo ter um pouco de inveja. Em alguns momentos. Mas. Vocês todos. São. É. Cada vez mais amigos. Né. É. Se. Se o seu personagem. Entender que ele está com realmente problemas com os outros personagens. Ou talvez. Veja os outros personagens como inimigos. É um sinal que talvez seja a hora de você fazer outro personagem. Obviamente. Obviamente. É. Cara. No livro fala. O Ozai. Eu não sei se ele morreu na cadeia. Mas ele foi preso. Provavelmente. Jogaram a chave fora. Acho que ele não. Saiu com um mendigo não. O mendigo pegando a mulher dos outros. É bancário. Sim. Mas ele. Ele não matou. Né. É o importante é isso. Porque. Aí que está. O Ozai. Ele é perigoso por causa da dobra. Ele tirou. Fazer o Ozai ser perigoso. E foi. Assim. Imagina quanta pessoa o Ozai matou. Tipo. De graça. Sem ser guerra. Sem ser conflito. Que já não é um motivo muito bom. Ele matou muito de graça. Sabe. Tipo. Ah. Eu te odeio. Matou o Ozai. Nossa. De louco. De louco. Se fudeu. Se fudeu. Pofa. Você ainda está crescendo. Dependendo. Todos os heróis. Independente da idade. São pessoas que estão aprendendo. Sobre eles mesmos. E sobre o que eles se preocupam. Os seus equilíbrios. Os seus princípios do equilíbrio. Que foi o que a gente leu ontem. Vão ditar essa atenção. Do seu personagem. E é sobre isso. Jô. É sobre como você lida. Os princípios do seu equilíbrio. Com relação ao mundo. Que é. Fantástico. Então assim. Cada playbook. Você pode ser absolutamente qualquer coisa. Você pode ser um ladrão. Que dobra a água. De todos os playbooks. Você entendeu? Porque é como você encara o mundo. Na verdade. É. E é legal. Porque é um tipo de ficha. Que você não precisa ter um background. Se você. Eu estou para achar jogador. Que não faz background. É. Mas você não precisa. Você já sabe. O que você é. Você pode descobrir. O seu passado jogando. Que aliás. Tem ferramentas para isso no jogo. Eu já vi. Redenção e perca. Que é um dos motivos. Por que eu gosto tanto de. Avatar. Todas as fontes de Avatar. É porque. Redenção. Redenção. O foco. Porque eles pegam muito bem. Ele fica preso. Eu acho que ele ficou preso. Até com ele. É. Exatamente. O Iago falou tudo. Ele queimou o próprio filho. Porque ele lutou errado. Tipo. É isso. Não parecia. Ele era o cara mais. O único cara. De verdade. Em todos os Avatar. Que eu lembro. Tirando o espírito. Que nem considero maligno. Mas de ruim. Tipo. Esse bicho é ruim. É ele. Porque ele não tem muito argumento. Para ser ruim. Sabe. Até os outros bichos. Que são ruins. Tinha um motivo. Nem que ele fosse ganhar dinheiro. Ele era um cusão. É isso. Tipo. Por que você. Por que você faz isso? Que você faz. Ah. Porque eu sou um grande um cusão. É assim. Esse é o propósito dele. E eu não estou falando. Que é um personagem ruim. Não por causa disso. Mas é. É bem interessante. O quão isolado ele está. Do resto da realidade. Assim. Sabe. Porque é uma pessoa dodóia. Né. Pessoa bem dodóia. É. Enfim. É. Tem muita ação. No jogo. Muita diversão. Mas. Vocês nunca estarão. Livres. Dos pesos da perda. Né. Senhora. É. Ou. De. Da potencial redenção. Isso é interessante. Porque assim. Um jeito. Eu acho muito legal. De vencer. Vilão. Em qualquer sistema de RPG. É redenção. Por mais absurdo que seja. Eu sempre coloco. Alguma coisa. Por mais difícil. Para poder redimir. Um vilão. Que seja importante. Para aquela aventura. Mesmo se não for importante. Eu sempre tento imaginar. É. De uma forma mais dinâmica. Depende do sistema. Que eu estou usando. É. Como mudar a ideia. Né. As vezes o cara. É um assassino contratado. Mas. Ele tem suas ideias. Tem seus pensamentos. Tem seus medos. Né. Então eu acho interessante. Um jogo. Onde. Deixar inconsciente. O oponente. Não é a única. Motivo. Morte e tragédia. São comuns. Nessas quatro nações. É. E. Basicamente. Nunca nenhum grupo. Em nenhuma das eras. Escapou de. Conflitos grandes. Né. Principalmente. Na era. Dos cem anos de guerra. É. E. Muito da força. Da história. Que vem dessas épocas. É da esperança. Dos heróis. De trazer pessoas originárias. É. Um pouco. De amor. De paz. De. De. De tranquilidade. Enquanto alguns vilões parecem serem monstruosos e cruais. Como o Ozai. Então o livro sabe. A maioria dos personagens. Ele nem depende do Ozai. O Ozai é monstruoso mesmo. Mas. A maioria dos personagens. Que opõem o grupo. Não são monstros. Que nem o Ozai. O Ozai vira um exemplo. Do que é ruim. Tá ligado. Ninguém fala. Nossa mano. Você é mó ruizão. Os caras falam. Você é meio Ozai. Essa parada é meio Ozai. Com certeza ele virou um adjetivo. Extremamente pejorativo. Ninguém. Ele é tipo o Hitler. Ninguém chama seu filho de Hitler. Eu espero. É. Algumas. Algumas pessoas originárias. Com perspectivas. Enfim. Vocês querem ajudar. As pessoas com a perda que elas tiveram. Na guerra. E com redenção. Eu não lembro quem que disse essa frase. Que é o seguinte. Qual que é a diferença principal. Darth Vader. E do. Oh mãe. E da Rey. Ah. Os dois perderam tudo. Mas o Darth Vader luta pra se vingar do mundo. E a Rey luta pra que ninguém no mundo sofra o que ela sofreu. Tipo. O herói e o vilão sempre vem de traumas. Mas como você responde. Esse trauma define você como herói e vilão. Obviamente é mais complexo do que isso. Mas essa explicação simples. É um bom guia pra você poder criar seus vilões e seus heróis. De uma forma mais interessante assim. Os dois às vezes vieram do mesmo lugar. Imagina irmãos gêmeos. Que viram a casa pegar fogo. Porque algum bandido toca fogo. Por querer ou sem querer. E aí um deles quer tipo. Botar fogo em tudo. Pra todo mundo saber como é que ele sofre. E a outra quer que ninguém pegue fogo. Porque ela sabe. A dor que é. Então. É uma coisa massa. Principalmente em Avatar. Pra você usar. Sempre que tiver uma oportunidade. É fácil fazer os vilões serem vilão e pronto. Mas deixar isso complexo. Deixa a coisa mais interessante. No final ele fala que Avatar ou RPG é sobre equilíbrio. Então procura achar esse equilíbrio. E perdê-lo. Porque aí as coisas são interessantes. É no conflito que as coisas se tornam interessantes. Nenhuma história contada nesse mundo deve ser simples ou fácil. E sem esperança ou sem otimismo. 100% ok. É qualquer jogo isso. Seu osai da vida. É não. É zoado. Quero osai zoado. Beleza. Esse aqui é o resumo que ele dá nesse capítulo. E o próximo capítulo que a gente já vai começar é fazer o seu personagem. E fazer o personagem é um trabalho em equipe. Que precisa que você primeiro defina certas coisas. Então você prefira. Você precisa. Setting up your game. Nossa. Depois que eu fizer a live do jogo eu falo com quem está na live. Uma coisa que eu gostei bastante aqui. Não tem a ver com o assunto agora. Mas enfim. Primeira coisa. Eu não vou ler cabo a cabo. Muita coisa para eu ler. Mas a primeira coisa que você vai fazer quando você for criar um personagem de Avatar com o seu grupo é. E aí galera. Qual era que vocês querem jogar? Eu. Há anos. Muito tempo antes desse jogo sair. Sempre tive uma campanha na minha cabeça. É que eu consegui começar usando um outro sistema na época de Corra. Então quando eu li esse livro. Não li. Quando eu abri. Quando eu vi que esse livro existia. Eu já cheguei para o meu grupo. Estou estudando a primeira parte. Falei. Eu adoraria jogar na era de Corra. Ainda tenho essa vontade. Elas aceitaram jogar. Mas eu tive que ofertar para elas. Eu cheguei. Falei. Dessas eras nesse livro. Muito. É direto. Cara. É como se você tivesse. Cinco cenários de RPG diferentes em um livro só. De uma forma compactada. Direta. E bem escrita. E gente. Eu não estou ganhando nada. Ninguém está me pagando para fazer esse jabado desse jogo não. Deviam. É. Magpie. Nunca vai ver esse vídeo. Me paga. Pô. Dá um troco. Cinco dólar. Cinco dólar por vídeo que vocês veem. Pronto. Eu já fico bilionário. Mas enfim. Primeira coisa que vocês vão escolher é a era. Tanto que. Aí é uma recomendação que eu dou. Para você que está vendo esse vídeo. Seja no YouTube ou aqui. Se você for pegar esse livro. Ah. Mas Leandro. Eu vou ter que ler 109 páginas. Você vai ter que ler umas páginas. Mas. Se você for sentar para jogar. Tendo o playbook na mão. É. Só precisa ler. Para escolher a era. Leia só esse resumo. Né. Que tem aqui. Então. Vamos supor. Alguém aqui escreve uma exclamação de 10. Por exemplo. Vamos supor que eu tenha um grupo. Vocês fazem parte desse grupo. É. Ou escolhe uma era. Né. Escreve a era. Mas. Você sempre a favor do D10. É. Porque eu já vou dar uma dica. Não só do livro de RPG. Mas como. É. Tirar um pouco do conceito. Que ler livro de RPG. Precisa ser difícil. Você não precisa ler o livro de Cabarraba. Para entender. Né. Ou para começar a jogar. O Nosferatu. Nossa. O Nosferatu fez. Caraca. O Iago perdeu para o espaço. Mas conseguiu. Mas o Nosferatu rolou um D10. Colum 3. Então. 1. 2. 3. A gente vai jogar na era de Roku. Que é a época. Exatamente depois. Que. Sozinho. Vira o Fire Lord. E antes. De Roku casar. É. A gente vai jogar. Nessa era. Se a gente quiser lidar com tensões. Entre diferentes nações. É. E os desafios de manter uma paz. Incerta. Né. Uma guerra fria. Então assim. Vamos supor que a gente. Tem um grupo aqui. E vocês. Caraca. Leandro. Esse resumo aqui. A gente está muito afim de jogar. Um negócio meio espionagem. É. De a gente descobrir alguma conspiração. E tentar impedir dela acontecer. Claro. Genial. Aí sim. Eu vou recomendar para os jogadores. Cada um com seu livro. Que obviamente. A gente vive no mundo da fantasia. Todo mundo tem seu livro físico em mãos. Mas enfim. Lê o capítulo. Da era de Roku. Que em vez de ser 50. 30 páginas. Vai ser 5, 6 páginas. Que vai explicar tudo. Em muito mais detalhes do que você precisa. Para você se imaginar. E poder criar o seu personagem. Com uma certa clareza. Você vai saber como que são. A tribo do vento. Do ar. Da terra. Da água. Como é que é a tecnologia da época. Os lugares mais importantes. Os eventos mais importantes. E isso. Como vocês vão ver mais para frente. Vai ajudar. Vocês não precisam ler as outras áreas. Esse tipo de coisa. Obviamente. Ler as regras básicas. Que também é pouca coisa. Pum. Você está pronto para jogar. E eu acredito sim. Que se você aceita o cargo. De ser mestre. De um jogo. O mínimo que você tem que fazer. É o livro completo. E estar disposto a ensinar. É um fardo a mais. Sim. Por isso que eu não gosto muito do argumento. Tecnicamente o mestre é outro jogador. Não é a mesma coisa. Qualquer um pode fazer. Mas existe uns 2% a mais de esforço. Que você tem que fazer. Que não é sacrifício nenhum. Muito pelo contrário. Eu pessoalmente. Por exemplo. Eu não gosto do esforço. Que eu teria que fazer. Para ser jogador. Eu prefiro ser mestre. Para mim. É muito mais fácil mestrar. Do que ser um jogador. Então sim. Eu não acho que os dois. Um é mais difícil que o outro. Mas são diferentes. O papel. Isso quando o jogo precisa. É de um mestre. Para conduzir o jogo. Tem jogos. De RPG que não precisa. É uma opinião bem pessoal. Minha também. Como que é certo e errado. Enfim. Após a gente escolher. A era de Roku. No caso. A gente tem que escolher o scope. Que eu não sei bem. Como eu iria fazer essa tradução. Mas é o estilo de jogo. O que a gente vai focar. No jogo. Então. O scope. Ele pode ser abrangente. Que pode afetar todo. O reino da terra. O mundo inteiro. Os oceanos. Enfim. Imagina o espaço físico. Que você quer afetar. Ou pode ser bem focado. Pode ser. A campanha pode ser focada. Em paciência. Em Agnaquel. Que eu sinceramente não sei. Não lembro o que que é isso. Ou o pântano. Da canela da água. No meio do bagulho da terra. Que é fantástico. Enfim. Você pode explorar. Uma região pequena. E fazer toda uma campanha lá. Entender. Toda uma aventura. Que é extremamente simples. Uma vez que você determinar. Esse foco. Você vai fazer uma descrição. Na sua campanha. Na sua ficha de campanha. Da onde que vai ser. Onde vai ser o foco. Dessa campanha. E tem exemplo. Dessa decisão aqui. Se livra tudo. Entendeu? E. Para mostrar para vocês. Obviamente. Eu separei aqui. O founder. Já com o que a gente já tem. Escopo. Essa palavra existe. Muito obrigado. A gente tem uma ficha. Como eu tinha mostrado. Para vocês antes. De campanha. E aqui. Eu colocaria. O escopo. Então vamos supor. Que a gente tem. A era. O foco. Era. Beleza. Então campanha. Teste. Posso até pôr um desenho aqui. Se eu quiser. E o escopo. A gente coloca aqui. Uma coisa simples. Fire Nation. A gente descobriu. Uma conspiração. Na Fire Nation. Então assim. É um pouco abrangente. Porque a Fire Nation. É grande. Mas é isso. Eu. Eu como mestre. Colocaria mais detalhes. Mas aqui é só um exemplo. Essa ficha de mestre. Cara. É uma coisa que mais jogos. Deveriam ter. Assim. De sistema. Sinto cada vez mais falta. Sempre que eu vejo. Que tem. Essa opção. Assim. Nossa. Eu adoraria. Isso é um material. Que eu quero fazer. Para. Especialmente para D&D. Aliás. De verdade. Para D&D. É. Uma. Uma regra concisa. De investigação. Com uma ficha. Na hora que você for criar. Você como mestre. Vai ter ferramentas. Eu quero criar ferramentas para o mestre. Para ele montar uma investigação. Como se ele fosse montar uma aventura. Barra. Um NPC. Né. Melhor né. Porque nem regra para fazer um monte você tem dele. Mas. É isso. Esse é o tipo de coisa que eu sinto falta. Em alguns jogos. Entendeu? Então. Esse seria o escopo. É isso que a gente escolheria. Para. Nosso jogo. Né. De exemplo aqui. E mais uma vez. Tem um exemplo. Cara. E os exemplos são muito bons. Cara. É uma leitura muito agradável. Ele faz. O livro ser menor. Se vocês pararem. Para pensar. Porque ó. Pensa assim. Ah. Eu li uma página inteira hoje. Cara. Essa página é curta. Tem um espaçamento. Razoável. Por causa da. Das linhas. Desenho de quase meia página. E metade do texto é um exemplo. Que você não precisa ler. Né. Para entender o que é um escopo. Você lê isso aqui. E. Ah. Entendi. Beleza. Então. É muito fácil a leitura de um RPG. Muito. Muito mais do que. As pessoas. Deduzem que seja. Não precisa decorar. Nada. Absolutamente nada. É. Aí. A gente escolhe. O foco do grupo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E aí. Eu vou pedir um D6 aí. Quem for mais rápido. Vamos ver. Vamos ver os dois. Já que o Iago e o nosso trabalho jogaram. É três e quatro. O três seria change. Então. O grupo quer escolher. Pô. A gente quer mudar a cultura. A sociedade. Um lugar. Ou uma pessoa. Então vamos supor que eles querem mudar. A sociedade. Da Fire Nation. Por causa dessa conspiração. Ou. Um lugar específico. Ou uma pessoa que eles conhecem. Para mudar a ideia dele. Tipo. Não. Não faz isso. Isso. Você vai foder muita gente. Enfim. Ou se fosse delivery. O delivery é muito legal. Que é entregar uma pessoa. Coisa para um lugar. Cultura. A pessoa. Esse aqui é o que a gente escolheu. Para a campanha da. Da Luisa. Sem querer. A gente escolheu por querer. Mas delivery. No caso. Dessa campanha de conspiração. Pode ser. Vocês estão com as provas. Vocês literalmente. Precisam chegar. Até o líder. Nação do fogo. Essa é a campanha. E aí. Um monte de gente. Tentando pegar vocês. No meio. E essa é a história. Essa é a campanha. Acaba quando. Vocês conseguiram entregar. Ou não. Nas mãos. Do líder. Do fogo. E tem. E vocês perceberem. Ah. Mas só tem seis. Focos. Sim. Não precisa mais do que isso. Porque assim. Derrotar inimigo. Quantos inimigos tem aí. De possibilidade. Muitos. Proteger. Um lugar. Uma ideia. Uma cultura. São muitas combinações possíveis. E ó. É o seguinte. Quando você der. O escopo. Você determina. Naquela parte. E agora. Você precisa decidir. O motivo. Por qual o seu grupo. Ficou junto. Por que eles estão juntos? Para fazer isso. Que vocês como grupo. Decidem. Então o que acontece. O grupo. Mestre. E jogadores. Sentam. E decidem. O que vai ser a campanha. Então você como mestre. Não precisa. Caraca. Eu preciso chegar. Ler todas as eras. Para a gente começar. A pensar. Não. Dá para ser. A sessão zero. Dá para ser tranquilamente. Aí vocês acabam. Se você quiser fazer. Algum tipo de preparo. Especial para a sessão. Você vai lá. E faz. Esse negócio de ficha de grupo. É muito bom. Também. Enfim. Os seus personagens. Podem até. Ter desacordo. Em como. Atingir o objetivo. Mas todos vocês. Querem atingir. Esse objetivo. Ah. A gente cai por baixo. A gente cai por cima. Beleza. Parte do jogo. Vai ser. Definir esses conflitos. Mas. É. É muito. Muito fácil. E assim. Eu. 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 Encararia isso aqui. Como uma ideia. Base. Eu não ia seguir isso aqui. A risca. É. É. É mais uma. Uma base. Tipo. Do que a gente quer lidar. Assim. Pelo menos. De como a gente vai começar. Essa campanha. Né. E a gente vai jogar. E ver para onde ela vai. É. E aqui. Ele. Dá. Algumas. Perguntas. De. Como detalhar. O seu foco. Então. Por exemplo. Vamos supor que. No seu foco. Rolou três. A gente tem que mudar. Uma cultura. Uma sociedade. Um lugar. Ou coisa. Então. Um. Dois. Três. O que aconteceu recentemente. Para convencer os seus personagens. Que agora. É um tempo de mudança. O que você quer. Que seja diferente. Quais regras. Estabelecidas. Ou praticadas. Da cultura. Sociedade. Ou lugar. Que você está tentando mudar. E quais. Regras. Você está tentando mudar. Para. Do que você quer mudar. E para o que você quer mudar. Para a pessoa que está tentando fazer a mudança. E você está tentando mudar. Você quer convencer. Elas que estão erradas. Ou você está tentando fazer elas serem pessoas melhores. O que as pessoas conectadas à cultura sociedade ou lugar pensam sobre o jeito que são. E o jeito que você quer que sejam. Então essas perguntas. Podem ser respondidas de várias formas diferentes. E dar vários tipos de conteúdo diferente. Para você fazer sua campanha. Logo de início. Logo de início. Então. Então. Aqui. O focus. Já está aqui. To change. E assim. Não é exatamente o que eu faria. O que eu faria. Dá até para mostrar. Eu ia copiar isso aqui. Deixar. Permantado certo. Eu ia colocar aqui. E eu ia pôr cada pergunta como um item. E respondendo com eles. E anotando aqui. Porque se tem uma coisa. Que o Foundry é excelente. Servir. Para anotar as coisas. Organizar a campanha. Entendeu? E aí ia ficar assim. Essa. Já tem. Já tem tudo aqui. Então. Qualquer hora que você tiver com alguma dúvida. Vocês vão ver. Como que eu vou deixar. Pelo menos. Para o Foundry. Pronto. Fica bem mais fácil. De narrar. Hoje em dia. Do que presencial. Vou confessar para vocês. Mas vocês vão ver. Como. Esse tipo de coisa. É bem rápido. De te ajudar. A narrar uma aventura. Uma campanha. Que seja. No caso de Avatar. RPG. Mas também. Para outros sistemas. Enfim. Então sim. A gente já. Já está começando a formar. Uma campanha. A gente já sabe a era. A gente sabe aonde. A gente sabe já. O tipo de objetivo. E aí. Vem a parada. Que assim. É absurdo de bom. Então assim. Em preparação. Eu quero o meu chat. D4. Isso quer dizer. Que eu quero que vocês rolem. D4. Eu preciso de 3 roladas. Por favor. Em preparação. Mas o que que é esse. Incidente. Incitador. Botei isso. Conjunto de palavras. Mas enfim. Em ordem da gente entender o foco do grupo. A gente precisa entender como é que eles se juntaram. Né. Para começar o jogo. Então assim. Por que que a gente quer fazer essa mudança. Né. Nossa. A gente tem que decidir antes. Não. A gente decide aonde a gente quer jogar. E o que que a gente quer enfrentar. Isso antes de pensar em personagem. Eu faria. Né. Não pense em personagens. Vamos ver agora. É. O tipo de coisa que vocês querem lidar. Né. O que assim. Eu proponho. Mas obviamente todo mundo. Que joga RPG. Já vem com a ficha pronta. No mínimo uma. Né. Mas enfim. É. O incidente. Incitador. Né. O que. O que começa tudo. É como se fosse um episódio piloto. Né. Então a gente. Eu gostaria de fazer isso. Se eu for narrar. Meio que já narrando. Né. O que aconteceu nisso. O que que você fez. Você fez aquilo. Caralho. Porque não vai precisar jogar dado. Não vai precisar nada. A gente só vai descobrir. Aí. Tipo. Em vez de eu falar. Ah. Testa pra saber como você falou. Não. Eu falo. Olha. Você vai conseguir. Mas você tomou no cu. Que ferimento grave aconteceu. Quem que você perdeu. O que que você achou que você podia ter feito melhor. Esse tipo de coisa. Então assim. Tem algumas regrinhas. Algum guia. De como que você vai criar. Essa situação. E aí. Ele não é uma sessão completa. Ao invés disso. É feito para você. Fazer uma sessão zero. Resumindo. O que é escrito aqui. E aí. Você escolhe. As opções que são interessantes. E deixa o resto. Em baixo. Então. Primeiro. A gente escolhe um lugar. Que tem a ver. Com o nosso escopo. Aonde esse incidente aconteceu. E aí. O grupo escolhe três. Das. Dos seguintes. Atos. Para você saber. Então. Vamos supor que eu estou propondo isso para o meu grupo. E o grupo. O chat. Aqui rolou alguns dados. E eu vou usar isso. Para a gente definir. Então. Primeiro. Seria quatro. Então. No ato um. A gente aprendeu. Descobriu. Perigosos planos. De um inimigo terrível. A gente volta aqui. Teste. Deixa eu pôr. Campanha. Teste. Senão vamos perder. Então. Aqui eu tenho atos. Atos. Um. Dois. E três. Então. Ato um. Nossa. O PDF está meio zoado. Powerful. Enemy. Beleza. Tira isso. Ele vem com a bolinha. Rapaz. Veja só. Moderno. Ok. O ato dois. Rolaram para mim. Outro quatro. Então. Destruir o item valioso. Desse maluco. Casoado de novo. We'll destroy. Item valioso. Ou para o português mesmo. De vista. Inimigo poderoso. Beleza. Vocês vão entender já. Eu estou fazendo isso aqui. E finalmente. A última escolha do chat. Foi. Mais um. D4. Jogou um. D4. D4. Oh louco. Nós salvamos. Um aliado. Ou foram salvos. Um aliado. De uma figura poderosa. Um aliado. Um aliado. Um aliado. E um personagem poderoso. Beleza. Então beleza. Então eu falando com o meu grupo. A gente vai usar. Né. Caramba. A gente vai usar esses atos. Para decidir. Como que foi. Esse. Esse. Esse evento. Né. De start. E aqui tem um exemplo. Esse exemplo ali. Eu achei muito louco. Mas. Basicamente. A gente sabe que está. Na era de Roku. Nós estamos na Fire Nation. E nós queremos fazer algum tipo de mudança. Então. É. Sabendo disso. Sem personagem. Eu não sei que personagem que tem. A gente não sabe. Nós vamos descobrir planos horríveis. De um inimigo poderoso. É de um inimigo poderoso? De uma figura poderosa. Figur. Não sei porque eu estou. Arrumando o exemplo. Mas enfim. Vai ficar claro para quem está assistindo. Mas então. A gente aprende. Os planos de uma figura poderosa. Eu vou chamar ele de Nosferatu. Então Nosferatu. É um diplomata. Da terra. Do negócio da terra. Né. Da nação da terra. Que está. Teoricamente vindo. Para. Fazer. Alguma. Alguma. Negociação de paz. Alguma negociação dessas. E. Só que eles descobriram os planos dele. Ele te assassinaram o Senhor do Fogo. Né. Ótimo. No ato 2. Eles acabam destruindo. Uma arma. Ou. Algum equipamento. Alguma coisa. Que ele ia usar. Para. Matar. O cara do fogo. E aí. O cara da terra. Ficou. O Nosferatu. Ficou pistola. Nosferatu falou. É. Mata essa caralhada mesmo. Porque. Agora. Ele sabe o nosso plano. E. Pode ser que no meio desses. Eles salvaram alguém. No caso. Ou eles foram salvos. Por algum NPC. É. Desse. Do Nosferatu. E. É isso. O jogo começa assim. Ou eles foram salvos. Né. Tipo. Amigos. Vocês são juntos. Porque. Não tem opção. Mas. Durante. Esses três atos. Que eu vou narrar para eles. Ah. Aconteceu isso. Como é. O que você fez aqui. O que você fez no ato 1. O que você fez no ato 1. Ah. O que aconteceu hoje de um. E. Como é que você destruiu o equipamento. É. O que você fez. Que foi pessoal. Para esse Nosferatu. A lenda. Que vocês acabarem com. Né. Estarem no meio do plano dele. Enfim. Esse tipo de coisa. Então. O cara já começa prejudicado. O vilão. Então. Ele vai ter que bolar. Algum jeito de matar o cara do fogo. E ao mesmo tempo. Capturar esses caras. Para não revelar o plano. Enquanto eles estão fugindo. De. Desse grupo de assassinos. Ou seja. Algo que for. É. Possivelmente sendo acusados. Porque o cara é diplomata. Vai falar. Tentaram me matar. Tentaram fazer vários plotes já. Com isso aqui. Né. E a gente coloca um aliado. Que foi salvo. Ou eles salvaram. No meio dessa proposta. O ponto é. Você. Como eu disse. Antes de fazer os personagens. Com zero preparo. A gente não leu. A gente está usando o que? O pouco. Parca o conhecimento. Que eu tenho. De cabeça. Do mundo de Avatar. Ou que a gente leu. Rapidamente aqui. E a gente já fez uma campanha. Não importa o grupo. Né. Óbvio. Nessa parte aqui. Eu acho que. Eu acho que meu grupo. Teria já o conceito. É. Eu. 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 Desse acidente. Putz. Já que aconteceu assim. Assado. Eu acho que. Faria mais sentido. Eu ter certo playbook. Ou ter essa certa habilidade. Né. Para combinar com a sempre. Não. Perfeito. Não tem nenhum problema. O mais importante aqui. É que a gente sabe. Exatamente. Os eixos principais. Que vão iniciar essa campanha. A partir daqui é jogo. Esse problema pode ser resolvido rápido. Pode ser o foco da campanha inteira. Que você quiser narrar. Mas a gente tem. Já um episódio. De início. Para esse grupo. Poder trabalhar. Né. E. Já para criar as relações. Um com os outros. Então isso é. Porra. Sensacional. Ah sim. Eu. Eu. Eu fui pegando o nome que eu vi. Gente. Não é uma regra importante. Essa é a jogada. De dado. Mas. Isso aqui. Cara. Eu. Eu não lembro. De ter visto algo. Exatamente assim. Para você iniciar. Uma campanha. Uma aventura. Que seja. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Dá para você criar realmente. Aventuras on shot. Bem rápidas. E práticas. Não sou muito fã. De aventura on shot. Mas. Nesse jogo aqui. Nesse sistema. Iria funcionar. Uma. Uma. On shot assim. Em evento. Playbook. É sempre bom. Eu pessoalmente. Eu odeio RPG em eventos. Mas. Eu entendo. Que eu sou. Claramente. A minoria. Nesse universo. Então. Temos esse lado. E aí. Finalmente. Nós temos. Você. É o herói. Agora. Nós temos. Agora. Com o grupo focado. Com a direção do jogo. A gente tem uma ideia. Clara. De como montar. O personagem. Que a gente. Já quer. Porque até lá. Você pode falar. Ah. Eu sou um dobrador de terra. Ah. Eu sou uma princesa. Artista marcial. Você precisa de ficha. Você já conhece o suficiente. Se você já conhece o suficiente no mundo. Você não precisa. Já absolutamente nada. De ficha de mecânica. Para tomar aquelas decisões. Né. Eu talvez. Ou deixaria. Ou não ligaria. Desde suas linhas. Né. Eu sei que o jogador é ansioso. Para fazer ficha. Mas eu acho muito mais prático. A gente ir. Por essas etapas. E aí sim. Você vê. Um personagem que combina. Com as decisões. Que o grupo tomou. Né. E aí. E outra. Muito provável. Muito fácil de acontecer. De você se inspirar. E fazer outro tipo de coisa. Então. É isso. Enfim. A gente sabe muito bem. O tipo de jogo que a gente quer. Então. Jogo sobre espionagem. Sobre sobre vivência. Sobre fuga. Mas. E aí. Tá. Leandro. Mas agora. Playbook. Qual que é a minha classe? Não tem classe. Não tem classe. O que tem. São esses playbooks. Que definem. Como que você encara as coisas. Como você quer resolver as coisas. Então. Eu não vou arriscar em traduzir os nomes. Mas eu vou tentar traduzir a descrição deles. Da pior forma possível. Porque é como eu consigo fazer. Rocha Eterno pergunta. As aventuras do sétimo mar são parecidas? Não. Não. As aventuras do sétimo mar. Elas tem um elemento. Onde. Os personagens. Individualmente. Criam histórias. Que devem aparecer durante a campanha. E aí permitem eles evoluírem. Mas amarra as coisas umas nas outras. Inclusive. Na campanha. Não vou entrar em detalhes aqui. Mas existe uma regra. Meia boca. No sétimo mar. Pra você montar. Que é melhor do que a maioria. Porque pra nós tem alguma regra. Mas. E é uma das partes que eu mais gosto. No sétimo mar. Aliás. É como eles encaram. A evolução do personagem. Vinculado diretamente. A criação da história. Que. Não é a mesma coisa aqui. Porque a partir. Começou. Aí. É. É. Jogo. São consequências. Esse é o tipo de jogo que. Eu gosto de falar que anda sozinho. Não é exatamente isso. Mas. Cada vez que você rola o dado. Você está. Virando páginas. E pondo palavras. Nessa história. Assim. Sabe. Enfim. Os playbooks que a gente tem no livro básico. Já tem. Outros playbooks. É irrelevante. Nós temos o Adamante. Que irá tentar consertar o mundo. Mesmo que isso. Signifique quebrar as regras. O Bold. Luta. Pela imagem que ele tem. E para conseguir a confiança dos outros. O guardião. Defende alguém perto dele. Porque. Próximo dele. Sempre. Resoluto. E vigiante. Vigiante. Vigilante. O martelo. The Hammer. Ele é forte. Resistente. É. E com uma aparência. Que merece. Tomar um soco na cara. The Icon. Ele vem de uma antiga tradição. E herda. Alguns dos problemas. Que ele tenta. Ele tenta. Tipo. Ele herda os problemas. Também. Da galera. Que ele tem seguido. Essa tradição antiga. O idealista. Tem um passado. Cheio de sofrimento. E tragédia. Que é. Fortalecido. Que fortalece. As crenças dele. O idealista. É um personagem da Bebel. No caso. O prodígio. Não apenas. É. Excelente. Em seu treinamento. Mas ele quer ultrapassar. Os assinamentos do seu mestre. O rogue. É um cara que quebra regras. Um brincalhão. Um delinquente. Uma figura. No limite. On the fringes. É. Uma pessoa que está sempre na berlinda. E que incomoda as pessoas que estão no poder. E The Successor. Que vem de uma linhagem poderosa. Provavelmente. Meio zoada. Tipo. Enfim. Dá pra ter várias interpretações. Mas é isso. Vocês viram que não tem tipo. O guerreiro. É. Que tipo de personagem. Que tipo de problema. É. Como é que ele encara o mundo. Como é que ele resolve as coisas. Né. Esse tipo de coisa. Eu não sei como é que funciona em regra. Como é que você muda o playbook. Quase todos os. Power by Pop. Porque ele tem maneiras de você mudar. Seja por consequências. Ou por desejo. Mas é isso. E novamente. Eu não vou ler todos os playbooks. Mas. Eu acho massa. A gente ler um. Então. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Eu quero um D10. E eu ignoro C4. C4 pode rolar mais. Não aceita. E aí a gente. Continua lendo. Nossa. Esqueci que tinha detalhes sobre o nome. Enfim. Só vou esperar rapidinho. Para uma rola. Nosferatu novamente. Esse é. Não é o freeplay. Meu amigo. Isso aqui é o livro entregue. Diretamente do financiamento coletivo. É o livro completo. O Atreli. Ontem. Eu já comecei a fazer o review. Vou subir no YouTube. Provavelmente ainda hoje. O vídeo. E esse aqui. Amanhã. E esse aqui. Com sequência. Com certeza. Não vou conseguir acabar de ler. Hoje. Ou falar dele. Hoje. Mas enfim. Ele rolou um. Caraca. Do adamante. É ótimo. Ficou mais fácil. É o primeiro playbook que a gente vai ler. A gente vai ler. Eu quero ler ele. Eu quero realmente ler ele. Porque até onde eu entendi. Cada playbook vai ter uma. Regrinha diferente. De como lidar com o jogo. Além. Da ficha. Enfim. Você tem que pensar no conceito do seu personagem. E aqui ele dá algumas sugestões. Vinculadas diretamente ao livro. As regras. E ao world building. Mas não é muito diferente da maioria dos jogos. Ah. Quero ser um cara pobre. Que viveu. E foi. Acolhido. Pela família nobre. Da família do fogo. E agora eu quero defender. Com minhas identes. Personagem do. Sei lá. Do Atrielle. Entendeu? Que também é da coisa do fogo. Então aí eu sou um especialista de marcial. Um guarda-costas. Um adamante. Que eu poderia. Se eu for um guarda-costas. Eu poderia ter escolhido o guarda. Mas na verdade eu sou um adamante. Porque eu quero. Consertar o mundo. Mesmo se. Se de quebrar as regras. Então assim. Eu ainda sou um guarda-costas. Mas o que eu faço é diferente. Entendeu? O jeito que eu. Como eu acredito que eu devo fazer uma coisa diferente. Então. Vamos supor que esse. Esse é o confeito. Né? É. Atrielle. Se você financiou. Tu recebeu o e-mail. Se você não recebeu o e-mail. Tá no seu spam. Se você não achar seu e-mail. Caça as coisas aí. Põe seu e-mail. E chegou faz um tempinho já. Atrielle. Né? Quem financiou já tinha recebido o e-mail. Ficaram sabendo por e-mail. Aliás já tem o update desse e-mail. Já fiquei sabendo. Enfim. Ele dá um guia. Uns guias de como você criar esse conceito. Caso tenha alguma dúvida. Mas assim. Quem já jogou. Vai ter uma certa facilidade. Obviamente quem não jogou. Leia. Essa parte. Pra te guiar. É. Ah. Como que eu faço um conceito. E tudo mais. É. Num jogo de RPG. É. Muito do tempo que você gasta. Fazendo o conceito do seu personagem. É. Às vezes é só você. Fazer uma sentença. Por exemplo. É. Um dobrador de água. Que era um fazendeiro. E agora é um guerreiro. Ou. Um soldado. Um ex-soldado da nação de fogo. Procurando a fazer. É. É. Se perdoar. Né. Se consertar coisas. É. E é isso. Isso. Isso pra mim é um background. Esse é o background que eu quero de um personagem. Numa mesma linha. Eu quero 0% mais do que isso. É. Então você deve ter o conceito. Antes do playbook. Ou depois. Ou um combinar com o outro. Tudo mais. Tanto faz. Né. Você pode querer jogar com um tipo de playbook. E a partir daí fazer o seu conceito. Ou vice-versa. É. Eu. Pessoalmente. Tico Mestre. Ia recomendar as duas opções. Eu não. Eu não. Eu não. Nossa. Tá. Tá. Nem mal. Velho. É um dos. Ó. Nos últimos anos. É um dos melhores livros que eu tô lendo. Assim. E a série que ela só me impressiona cada vez mais. Aí. Sobrenomear o seu personagem. Nunca iria obrigar ninguém. Mas eu ia insistir que eu gostaria que vocês escolhessem nomes que fazem sentido com o world build. Se existe um world build. Ainda mais com traços culturais tão importantes. Por favor. Sigam. Ou seja. Não. Eu não quero Jorge. Nessa mesa. Entendeu? Não quero. Eu quero. Tem dicas. De. Arnômade. Com nome. Origem. Significado. Fizeram uma pesquisa. Earth Kingdom. Fire Kingdom. Dos lugares polares. Da galera do pântano. Sabe. Mais do que imaginava. Faltou o que? Da galera do deserto? Talvez. Mas assim. Muita coisa. Muita coisa. Em nome. Queremos ser engraçado. Assim. Eu vou. Matar o seu personagem. Eu acho insuportável. Mas aí é coisa nova. Tô certo. Provavelmente não. Mas é isso. Existe a chance. De vocês acabarem jogando comigo. Sabe. Heng. Heng é um bom nome. Tá fazendo palhaçada? Tá fazendo palhaçada. Tá divertido. Mas se ele chamasse. Assis. Tivesse um machado. E falasse. Esse é o machado de Assis. Ele ia morrer no primeiro jovem que eu. Baseado no conceito do seu personagem. Decida o tipo de treinamento. Que o seu personagem tem. Esse treinamento. Determina o tipo de perícias. Que ele aprendeu. E como ele se defende. Ele. Ele mesmo. E outras pessoas. Todos os personagens das quatro nações. Podem se virar numa luta. Personagens que eu digo. Jogador. Personagem jogador. Companion. Como ele chama. E o seu personagem não é uma exceção. Eles dobram algum dos elementos. Ou eles não são dobradores. Mas tem uma perição muito grande em armas. Ou usam tecnologia avançada. Escolher um não-bender. Um não-dobrador. Não te coloca em desvantagem. Usuários de arma e de tecnologia. Podem se virar tranquilamente contra dobradores. Aliás. Que as séries mostram isso constantemente. Cada herói no grupo não precisa ter diferentes treinamentos. Todo mundo pode ser dobrador de fogo. Todo mundo pode ser dobrador de água. Pode ser repetido. Isso não é importante. O que eu acho importante é não ter playbook repetido. Aí eu acho o máximo não repetir. Porque aí fica meio sem graça. Mas dobrador. Eu pessoalmente realmente não ia ligar. Conforme você vai fazer essa decisão. Pense em como o seu personagem ganhou essas habilidades. Ele aprendeu sozinho. Alguém ensinou eles. Ou eles cresceram num grupo de treinamento específico. O seu treinamento vai determinar os tipos de técnicas que ele vai poder executar em trocas de combate. Mas isso também vai influenciar como que você interfere com os outros em movimentos ou coisa de regra especificamente. Especificamente num movimento chamado contar com suas perícias de treinamento. Toda hora que você faz alguma coisa que usa suas habilidades. De qualquer forma. Seja com arma. Seja dobrando água. Você usa esse movimento para saber o resultado. Não existe um movimento de dobra. Você pode aplicar o seu treinamento em qualquer movimento desde que faça sentido na ficção. Lembrando que isso que eu acabei de falar é regra do jogo mesmo. Um dobrador de ar pode jogar a voz dele na distância para tentar enganar. Trick. Que é um movimento. Um arqueiro pode atirar uma flecha no pé de alguém. E dizer que... Para ele não se mexer. E fazer isso para intimidar. Que é outro movimento. E o inventor pode fazer um brinquedo de corda para uma criança triste. E fazer o Guide and Comfort. Ou Guiari confortar o movimento naquele NPC. Então não importa a sua técnica. Você vai poder usar todos os movimentos. Mas a ficção sempre vai ser mais importante. E isso pode ser interferir. Sim. Acelerando fala. Eu senti que é mais fácil no caso desse livro do Avatar. Pensar no playbook primeiro. Depois no personagem. Porque os playbooks tem mecânicas específicas. Muito diferentes entre si. Ah sim. Mas as mecânicas é... Eu como mestre não me importo com a mecânica dos playbooks. Porque o que vai ser mais importante na hora do jogo é o seu equilíbrio. E isso talvez interfira. Mas aquela descrição de cada playbook para mim como mestre é o suficiente para você decidir o seu personagem. O que a Ana fez é uma coisa que ela está aprendendo muito bem. A Bebel faz muito bem. Mas essa descrição que ela fez é como combar da forma correta. Em um jogo de RPG. Você lê as regras. Vê um tipo de mecânica que você quer ir dando no jogo. E otimiza aquilo. Não no sentido de dar mais dano. Dar menos dano. Mas de o que eu quero fazer para me divertir naquele jogo. Junto com a história que eu quero contar. Ou jogar. Ou participar. É um ótimo conselho. Que a Celana deu. Então vai para o YouTube aí. Isso que eu li. O Atriele falou. Se fodias. Não. Não. Não rola. No Star Wars eu entendo. Porque eles não sabiam que era zoeira. Eu acho. Eu ainda tenho. Uma teoria de que existe um brasileiro no Star Wars. Por nome escroto. Mestre Pug. Você vai criar um sistema fichas no Fauna também. Atriele. Vocês que estão vendo no YouTube. Viram o episódio de ontem. Vocês que viram o episódio de ontem. Vocês já viram isso. Mas. Deixa eu dar um pouco de orgasmo para o moço Atriele. Atriele. Esse aqui é o meu Foundry aberto. Tenho. Aqui. Olá. Atriele. Olá. Esse é o chat do Foundry. Esse é o lugar de encontros. Eu fiz uma cena teste. E eu fiz algumas fichas. Nesse módulo de sistema. Já feito para o avatar. Prontinho. Saboroso. Gostosinho. Funcionando até onde eu vi. E eu não vi tudo. Mas até onde eu vi. Já está funcionando redondinho. Muito mais do que necessário. Para você jogar no Foundry. No Roll20 é muito provável que tenha uma ficha. Funcional. Que saia até melhor visualmente. Porque existe essa possibilidade. Sinceramente não fui conferir. Tenho zero interesse em usar o Roll20 novamente. Mas. Do Foundry. Caraca. O cara vem assim. Eu dei orgasmo para ele. Ele me deu um sub. Eu dei orgasmo para ele. Ele virou meu sub. Eu já falei essa frase em algum lugar. Na minha vida. Enfim. Essa picha está funcionando. Se você. Foi. Foi. Por causa. Foi tanto que eu até paguei. Ah. Misericórdia. Enfim. É. A picha está. Pintãozinha. O que eu estou fazendo. Aos poucos. E aí. Com certeza. Eu vou entregar para quem pedir. Para mim. Porque eu vou fazer um compendium. Específico. Mas eu estou fazendo isso aqui. No Foundry. Caso você não tenha visto o vídeo de ontem. Caso você seja a primeira vez. Se esteja vendo o Foundry. Ou nunca tenha usado ele como mestre. Você tem uma parte aqui. Que chama itens. Que inclui fazer itens normalmente. Tipo uma espada. Mas na verdade são itens do jogo. Por exemplo. Aqui no avatar. A gente pode fazer. Novos movimentos. Que é uma parte muito importante do jogo. Técnicas. Condições. Que a gente já viu. Features. Que são coisas específicas. Provavelmente. De outras partes da regra. Enfim. Coisas. Que a gente vai precisar. Para jogar na ficha. Ou usar como regra. Durante o jogo. Eu posso criar tudo. Obviamente o Foundry. Só vem com a parte estética. E funcional da ficha. Tem muito pouca. Tem pouquíssimas coisas automatizadas. Porque sinceramente não precisa. Só coisa tipo. De clicar na ficha. E enrolar os dados. Mas eu estou criando. Já. Estou passando do livro. Que está dando um trabalho. Porque não sei se vocês repararam. O PDF está meio enjoado. Na hora de copiar e colar. Por causa do tipo de fonte que ele utilizar. Que não é problema deles. Mas enfim. Mas eu já estou passando. Eu já passei os movimentos. Todos os movimentos. Básicos. De balanço e avanços. Aí eu vou ter que criar alguns outros. Mas eu já estou criando bonitinho. Obviamente eu passo para você. Eu estou na frente? Ah. A minha câmera está na frente. Ah. É uma aba que está aqui em cima do chat. Tá gente. Desculpa. Uma aba que chama itens. Itens. Diretório de itens. Parece uma maleta. Eu não vou mudar. Porque senão vai zoar a minha câmera. Mas obrigado por avisar. Mas o que eu acho que é isso? Então. Quando eu avisei o botão de itens. Vocês não viram. Porque a minha cabeça está na frente. Mas logo em cima tem um dos botãozinhos. Vai aparecer uma maleta. Do diretório de itens. Vocês podem criar lá. As suas coisas. Por exemplo. Lenda dos Cinco Anéis. Cara. O sistema é um dos melhores que eu já vi no Foundry. Por N motivos. Mas você tem que passar o conteúdo. Do livro para cá. Essa é uma parte que eu já estou fazendo. Porque eu gosto muito de fazer isso. Por algum motivo bizarro. Porque eu quero narrar esse jogo. E eu quero fazer ele completinho. Porque aí eu posso narrar. Várias vezes. Para várias pessoas diferentes aqui. Do meu grupo. Por exemplo. A Trielle provavelmente vai ser uma pessoa que vai querer jogar. Uma aventurazinha. De Avatar. Enfim. Rolando uma pequena interrupção. Muito útil. Para mostrar. Que já dá para jogar. No Foundry. O Avatar. Não está na lista oficial do Foundry. Você vai ter que dar uma procurada no Google. Mas se você não achar. Você que está no YouTube. Ou você que. Manda uma mensagem para mim. E eu mando para o seu link. De como você baixa. Esse polê. E não é oficial. Eu imagino que vai ter um oficial ainda. Eu espero. Que pelo menos. O meu compendium. Seja útil. Para o próximo. Assim. Mas. Eu faço de novo o trabalho. Se precisar. Mas. Esse aqui já está muito bom. Se a Leona falou mais uma coisa aqui. Os conflitos de equilíbrio. São mais. São muito importantes. Então é bom criar o personagem. Em cima deles. Você pensar no personagem. Depois de entrar. Encaixar. Talvez físico e forçadinho. Não. Não. Eu acho. Eu discordo de você. Que Leona. Porque. Os. Eu não acho eles tão específicos. Assim. É. Por exemplo. Eu querer ser um guarda-costas. Não faz eu ser um guardião. Entendeu? É só. O que eu quis fazer trabalho e tal. Todos os playbooks. Daquele personagem. Funcionam nesse guarda-costas do Fire Lord. Fire Lord não. Do Adriele do Fogo. Então assim. Eu posso ser um guarda-costas. Que quer consertar o mundo. Nem que seja quebrando as regras. Eu posso ser um guarda-costas. Que tem muito orgulho próprio. Entendeu? É muito individual. Essa coisa do equilíbrio. É. Tipo. Você pode ser várias coisas. Né. Diferentes. Assim. Não é um guia de como jogar. Tipo. Por exemplo. Se você é um guerreiro. Você tem que ir na frente. Você tem que dar porrada. Ou dar um tiro de flecha. Usar certos equipamentos. Você tá delimitado. E essas coisas. Aqui eu acho que é mais abrangente. Você pode. É possível você criar um conceito. E você entrar com o playbook. O que eu entendo. É você escolher um playbook primeiro. Porque é mais fácil criar um conceito. Vai ser. É mais individual do jogador. E menos mecânico. Acho que os dois são bem viáveis. Eu particularmente. Por ser mestre. E não precisar me preocupar com certos detalhes. Eu prefiro assim. Eu criei o personagem. E vejo o que encaixa. E eu não vou ter que me preocupar com isso. A verdade é essa. Quando eu estiver mestrando. Mas vocês como jogadores. Vocês tem que achar. A forma que é mais. Tranquila para vocês montarem o personagem. Principalmente um sistema. Como esse. Enfim. Tanto que. O livro. Explica o porquê e como. Você pode fazer as duas escolhas. Diferenças. Play outside your experience. Assim como o nosso mundo. Essas histórias tem. Personagens de outras culturas. Outras. Etnias. Gêneros. Sexualidades. E religiões. E habilidades. Para alguns personagens. Isso pode ser a primeira vez. Jogando um jogo. No mundo. Onde todos os personagens. Não dividem. O seu background. A ideia. Do jogo. É você tentar explorar o mundo. Através do olho. Dessas pessoas. Dessas pessoas. Ou seja. Sair da experiência. Que você está acostumado. E entrar na experiência. Desses personagens. É um trabalho em equipe. Para fazer isso constantemente. Como é basado em culturas. Que são do nosso mundo. Gente. Tem YouTube. Google. TikTok. Várias fontes. Para vocês aprenderem. Detais. Não precisa virar um. Estrando. História. Antiga. Chinesa. Para jogar. Fire Lord. Jogar de Fire Nation. Mas é interessante. Você pegar algumas informações. Aqui e ali. Sempre que possível. Para ajudar. Principalmente. Se alguém da sua mesa. Tiver um conhecimento. E principalmente. Se vier. De uma dessas culturas. Aí você conversa. Com essas pessoas. Para saber. Como pode lidar. E se ela. Não tem algum problema. Com certos tons. E certas. Enfim. No resumo. Meio banal. É meio inútil. E talvez meio óbvio. Ao mesmo tempo. Mas. Use bom senso. Né. Use bom senso. Mas é isso. Tipo. Se desafie. A ser as culturas. De uma forma positiva. Quem que eu mato. Para entrar na fila. Atreira. Ele não tem muito. Essa de fila. O que. Se você quiser. Eu tenho mesas pagas. E sem soma de dúvida. Avatar está dentro. Né. Se você escrever. Exclamação. Jogar. Você vai ver um link. Isso para quem está no YouTube. Também. Só que você vai ter que ver esse link. Ou. Entrando no antrovo. Leandro Pug. Escrevendo. Mesmo offline. Vai aparecer o comando. Ou você pergunta para mim. No YouTube. E eu respondo aqui. Mas tem um link. Onde eu tenho. Uma agenda. O preço. Todos os sistemas. Que eu estou disposto. Eu faço um trabalho extra. Obviamente. Por mesa paga. Se você quiser. Um exemplo. Eu tenho. Não um gravado. Mas eu tenho. Jogos. Que eu. Especificamente. Hoje em dia. Eu estou narrando um jogo só. Eu ainda tenho. Vaga na minha vida. Para mais umas duas. Três campanhas. Tipo. Pagas. E é. Você paga por sessão. Então. Você e o seu grupo. Paga. Enquanto as vezes quiserem. E avatar. É uma opção. E aí. A gente joga. Mesmo. Sub. Eu vou. Nos frutos. Sabe. Coitado. A gente está tentando jogar. Várias vezes. A gente jogou. Algumas sessões. De um hammer fantasy. Fez ficha de coriolis. Eu provavelmente vou narrar. Award Paranormal. E avatar demais. Mas é assim. Gente. Vou narrar. Tal dia. Tal horário. Bora. Bora. Entra no discord. Mesma coisa. A exclamação discord. Mesma coisa. Galera do youtube. Se quiser jogar. Um pequeno jabá. Aqui no meio. Para vocês. E a gente jogar. O Nosferatu. Está sempre querendo. Ele faz um tempo. Que ele está querendo. Realmente. Montar uma mesa paga. Porque aí. Mais jabá. Mas também. Até recomendações. Eu sempre fiquei. Meio num dilema. No passado. Por um motivo. Pessoais. Mas por motivos práticos. Sobre cobrar. Para mestrar RPG. Eu realmente. Sou um mestre profissional. Para isso. Existe um mestre profissional. Para isso. Enfim. Existem coisas. Principalmente jogando online. Que dá muito trabalho. Para montar uma aventura. Mas mais do que isso. A qualidade do jogo. É muito superior. Eu tenho o privilégio. Que tem um grupo de jogadoras. Que são muito compromissadas com o jogo. A questão de horário. A questão de se organizar. A questão delas mesmas. Se prepararem. E tudo mais. Mas. A mesa que eu estou tendo. Que é paga. São pessoas que eu já conheço. Pessoas amigas minhas. Mas. A experiência de jogo. Está mais positiva. E depois de um certo tempo. Eu identifiquei. Que era porque. A mesa é paga. Eles têm mais compromissos. Eles levam mais a sério. Eles se preocupam mais com o jogo. Eu tenho muito mais prazer. E literalmente. Tempo. Para investir. Eu literalmente. Peguei dinheiro. E investi dinheiro. Em coisinhas de arte. Não entendo. Meu lucro. Que é uma dificuldade que eu tenho. Então. É uma experiência. Muito positiva. É uma experiência. Muito positiva. Eu narro por máximo. Cinco pessoas. Eu sempre vou recomendar. Quatro pessoas. Então. Fica aí a proposta. É. E é isso. Eu não coloquei lá. No link de jogar. Mas o Nosferatu me deu uma ideia. Outro dia. Eu estaria disposto a narrar. Solo. Não vai ficar mais barato. Ou mais caro. Mas. Se você não achar gente. Para jogar. Que infelizmente é uma verdade. Eu tenho dois sistemas. Um sci-fi. E um de fantasy. Que são ideais. Para jogar um X1. Mas outros sistemas. Fala também. É só a gente conversar. Mas é isso. Orioles. Também. Estou muito afim de jogar. Mas enfim. Voltando aqui. Então. Nomeação de personagem. E seus certificados. Aqui tem todo um texto. Sobre como deslizar isso. É. Apesar de eu achar. Que eu sou exagerado. Com relação a nomes. De não gostar de nomes. Zoados. Esse tipo de coisa. É. Nesse jogo em especial. Mas assim. Sinceramente. Em todos. Que tiver. O mínimo de world build. Escolher um nome. Que faça sentido. Com o cenário. Que você está jogando. De alguma forma. Eu acho massa. Pela imersão. Né. Então assim. Brincadeiras à parte. Se alguém aqui. Quisesse chamar de Jorge. Acho que. Eu ia ficar resistente. Se o cara. Estivesse fazendo isso. De zoeira. Ou para ser o de freentão. Aí eu ia falar. Não. Não rola. Agora. Se ele vier com uma proposta. Para me explicar. Um contexto de world build. De onde ele imagina. Que vem alguém. Com esse tipo de nome. Pô. Eu acho. Bem massa. Né. Obviamente. Nenhuma das animações. Mesmo com os quadrinhos. A gente não viu um mundo. Inteiro. De avatar verse. Né. Como ele chama. Aliás. Os desenhos mostraram. Que sempre existe. Segredos. Né. Coisas escondidas. Coisas que a gente pode descobrir. Ainda mais jogando RPG. Mas. A minha recomendação. Nove de dez. Escolha. Tem uma lista aqui de nome. Né. De sugestões. De tipo. Tem ferramentas online. Né. Já. Você viu o tipo de nome que é. Tem ferramentas que geram nomes. Nessas línguas. Então. Ajuda. Né. Ajuda a gente. Olha o Nosferatu absurdo já. Nosferatu está falando. Que aceita pagar a parte. De alguém. Aparentemente. Meu Deus gente. Então. Beleza. Treinamento e estilo de luta. Isso que eu já li. Né. Blá. 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 Uma vez que você escolheu o seu treinamento. Decide o seu estilo de luta. A sua assinatura estilo de luta. Significa como que ele luta. Fazendo ele diferente de outros dobradores. Do mesmo elemento. Ou de não dobradores. De arte marcial. Um lado de tipo de arma diferente. É. Nosferatu queimado. Você não precisa desenvolver cada movimento que ele sabe. Uma frase simples é o suficiente. Então por exemplo. Você pode falar que eu sou um expert em bumerangue. Ou se dá o nome do estilo. Por exemplo. O estilo leão tartaruga. Isso é uma coisa muito legal do Avatar. O quão fácil é criar bicho original nele. Você escolhe dois bichos. E mistura o nome. Um macaco piolho. Ah. Um gato elefante. Existe. É muito fácil. Na hora você consegue imaginar. Todos os animais. Que eu lembro pelo menos. São dois bichos. Tá ligado. Isso é muito. Em questão de old build. É muito prático. Alguns playbook. Alguns movimentos de playbook. Permite que você ganhe um segundo tipo de treinamento. Enquanto os heróis treinados em armas e tecnologias. Podem ganhar um estilo de dobra. Ou vice-versa. Nenhum personagem ever. Pode ter mais de um estilo de dobra. Curioso sobre formas de dobras de lava. Cheque. Dobras especializadas na página 216. Tá aqui. 100 páginas. Caraca meu irmão. Iago Bena mandou um javali jacaré. Nossa. Eu pago dinheiro. Depois de um desenho disso. Nosfer, atibarão. O cara é patrão. Mandou uma rinda. Horrível. Mas mandou. É isso. Tá certo. Ou seja. Eu não sabia. Eu não tinha lido essa parte. Que você tem que dar uma especializada. No seu estilo de luta. Mas é totalmente narrativo. E individual. A lista. Ah. Tem sugestões. Tem sugestões. Cara. Vamos ver. Earth Badding. Não. Fire Bending. Pensando no nosso guarda-costas. E weapons. Então assim. Fire Bending. Fire Bending. Mas os estilos que eles sugerem. É. Olha que da hora. Puxar o calor de um lugar. Uma mão. E emitir do outro. Oh. Que animal. Eu nem sabia. Eu não lembro de nenhum personagem fazer isso. Criar facas e espadas de chamas. Respirar fogo. Nossa. Usar. Usar. Como é que é? Incensário. Incensário. Em corrente. Que emite fumaça e fogo. Que animal. Cara. Deve ter tido isso. Eu não vi. Cara. Não é preciso. Não lembro. Jogar. D'artos super aquecidos. Nas pontas. Nossa. Que animal. Velho. É muito mais do que imaginário. Cacete. Armas. Vamos lá. Armas assim. Golden Metal Hammer. Que é uma. Arma. É uma bola de metal. Uma corrente. É. Duas espadas. X-Blocking acrobático. Que você bloqueia o titi da pessoa. E aí ela fica com dificuldade de dobrar temporariamente. E você é acrobático. Um. Arco massivo de Jade. Um. É basicamente de arma. É escolher. Um tipo de arma. Cara. Animal. Os exemplos de Fightin' Style. Animal. Real animal. De tecnologia. Agora fiquei curioso. Bomba. É. É. Slingshot. Que está escondido. Não sei o que eu faço. Manda um. Assassin's Creed de longe. Luva eletrificada. Armadilha de bolas. É. Lançadores escondidos. Não é só animal, cara. Ai, Ty Lee. Nossa, Ty Lee. Eu tenho um crush real. Sim, sim. Nossa, eu gosto muito dos espíritos. Que é o motivo que eu quero narrar na época de porta. Background. Mais uma parte de Criação de Ficha. Quem era o seu personagem. E de onde eles vieram antes de serem pegos naquele incidente. De descobrirem, no caso, o que a gente criou até agora. A tal da conspiração. O seu background explica as origens do seu personagem e o treinamento. Dando ao seu personagem uma história de passado. Um passado que vai além do que você já estabeleceu através do incidente. Escolhe dois backgrounds para descrever o seu personagem. Como ele foi criado. Algumas vezes esses backgrounds trabalham juntos para descrever uma coisa só. Por exemplo, alguém que é militar e privilegiado. Pode descrever o herói dele como de uma família nobre da nação de fogo. Ou podem descrever dois períodos diferentes da história do seu personagem. Como um personagem que estudou no monastério por anos. Mas deixou para se juntar a bandidos depois que o monastério foi destruído. Os seus backgrounds vão afetar situações sociais. E dizer o tipo de talento que você pode puxar. Quando você dá gatilho em certos movimentos. Por exemplo, o monge. Fora da lei mencionado. Ele pode ter dificuldades. Na hora de enganar pessoas da nação de fogo. A acreditar que ele é uma pessoa da nação de fogo. Porque ele não tem nenhuma experiência com esse tipo de coisa. Entretanto, o herói que era um nobre. A vida inteira não vai ter zero dificuldade. Novamente, é a regra. Uma das regas mais importantes deste jogo. Até onde eu sei todos os Power Boy Apocalypse. Tem muito jogo que segue esse estilo. Que é a ficção comanda toda a mecânica do jogo. Então, é simples. Então, você fala assim. Ah, sailorana. Você não vai conseguir fazer isso por causa... Que esse pessoal está atento a pessoas da água. Ah, Leandro. Mas eu sou de, sei lá... De um background privilegiado. Eu sou da terra da água. Mas eu sempre cresci com os nobres. De outras terras. Por causa disso, disso, aquilo, outro. Então, eu sei fingir. Que eu sou uma nobre. E eles não vão me ver como da água. Porra, por ti. Preciso me testar. Entendeu? Você está trazendo o seu passado à tona. Obviamente, e eu acho difícil... Você pode pensar no background e ver os dois que combinam com aquilo. E fazer o inverso. Eu acho muito mais interessante de um jogo de RPG. Principalmente desse tipo. Eu, Leandro, jogaria aleatório. Completamente aleatório. Para ver como é que... O quê? Porque eu sei que eu quero ser um guarda-costas. Que está trabalhando com o guarda-costas. Mas o que eu era antes. Então, você pode pensar em misturar as coisas e criar um evento. E você pode fazer como ele diz. E falar, sei lá, durante a minha infância eu cresci num lugar militar. E na minha adolescência eu acabei fugindo e ir para um lugar de um mosteiro. Ou você pode misturar e falar que é um mosteiro focado em coisa militar. Ou um mosteiro de bandido. Não sei. Um mosteiro só de gente rica. Privilegiado e urbano. Em vez de ser nobre por nobreza, é nobre por dinheiro. E urbano e selvagem é difícil. Pelo menos você cresceu numa cidade vegan, alguma coisa do tipo. Enfim. O ponto é... Eu acho mais interessante... Eu não saber realmente o que te explica ser urbano e o Agnes. Mas toda hora que isso aparecer em jogo, você conta um pedaço da sua história. Tem uma série de motivos do porquê. Eu acho isso interessante. Mas definitivamente é uma sugestão minha. E que eu usaria mais em mesas particulares. Eu recomendo vocês jogarem como livro a presentes. Mais um comentário. Porque a live é minha e eu falo o que eu quiser. Olha esse moço aqui. As pessoas criticam ele, mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Esse aqui que eu acho... Né? Ele fica apagado na história, assim. Ele parecia que ia ser alguma coisa. Foi nada. Parabéns, hein? O bolinho é mais interessante, eu acho. Enfim. Você vai escolher sua cidade natal. Mais uma coisa... Mais um detalhe para... Para... Para o seu personagem. A parte da era de World Build vai te dar algumas sugestões de cidades. Mas você pode inventar a sua. Completamente. E que ele te dá algumas perguntas que podem adicionar na criação do seu personagem. Tem os seus demeanors. Que é mais ou menos o seu comportamento. Todo playbook vai ter seis tipos de comportamento. Que ele tende a ter durante encontros sociais. Ou quando ele está a sua opressão. Aí você escolhe um que tenha a ver com o seu personagem. Ou que você queira ter desse desafio. Escolhe sua aparência. É isso. Normalmente nos playbooks tem sugestões. Eu não lembro de ter visto isso nos playbooks. Porque eu não explorei muito. E nos playbooks tem questões que são sobre a sua história. Normalmente são cinco perguntas que definem a história do seu personagem até agora. Por isso que eu falei que eu não ia pensar muito no background. E até concluir tudo da ficha. E eu provavelmente não ia querer ou não ia incentivar meus jogadores a expandirem a história deles. Um. Que é uma coisa que eu sempre gosto de dizer. Eu tenho zero interesse no passado dos personagens. Zero. Eu gosto de saber do passado deles. Quando eles contam em game do passado deles. Porque por exemplo. Vamos supor que você diz que. Eu não fui para a esquerda no meu passado. Porque eu não gosto do chocolate. É uma verdade. Está na pedra. Se você quiser mudar isso depois. Vai ficar meio estranho. Não vai bater. Talvez. Enfim. É um exemplo meio tosco que eu dei. Mas se você fala que você é órfão. Você matou seus pais. Ou você tirou isso de cena. Entendeu? Não existe oportunidade de aparecer no NPC e falar. Pô Leandro. E se você achar se essa pessoa ser meu pai. Ser meu irmão. Ser meu primo. Ser um amigo. Claro. Está aberto. Agora. Se você falou. Em sua história que você é um órfão. Você falou que seus pais morreram na guerra. Não acho interessante. Já sei o que aconteceu no seu passado. Não tenho mais o que descobrir. Então é uma sugestão que eu sempre dou. Sempre tento dar para os personagens. Eu sou ouvido 0% das vezes. Mas. Se você fizer essa parte. Responder essas histórias. Essas questões. Com o mínimo possível. Já está pronto para jogar. Esse é o ponto. Você não precisa criar um documento gigante para fazer. Se você se diverte com isso. Vai ajudar o seu mestre. Manda ver. Entendeu? Uma sugestão. Não faça. Eu estou muito mais interessado. Em descobrir sobre você. Durante o jogo. É uma coisa que eu sempre penso. Que é o seguinte. É. Quando você conhece alguém no bar. Seja para transar. Seja para ser amigo. Para qualquer coisa. Você não chega e conta a história da sua vida. As pessoas fazem algo parecido. Mas mesmo essas pessoas que falam para caralho. Delas mesmo. Não contam. Elas estão aumentando. Escondendo a parte ruim. Então. Se você já define o seu histórico. Principalmente na frente dos dois jogadores. Você vai tirar um pouco da surpresa. De conhecer aquele personagem. Quando você conhecer alguma coisa. Você vai ter que fingir que aquela informação é uma surpresa. Vai ter que fingir que aquilo é uma novidade. E vai te limitar a que seu passado interaja mais diretamente com o mundo. Eu vou dar um exemplo prático. No jogo que eu estou jogando com a Joana. O NPC que anda com ela. Que é importante para a história. Tem um rival. E eu cheguei para a Joana e falei. Olha. Eu não vou falar quem é esse rival. Eu não sei quem é esse rival. Eu não teria sem saber quem é esse rival. Então conforme a gente vai jogando. A gente vai definindo isso. Ela falou. Beleza. Numa das cenas. Ela teve a chance de descobrir. Além de ver que ele é um gostoso. Alguma desvantagem dele. E ela escolheu descobrir as vantagens que ele tem um inimigo. E eu falei. Beleza. Quem é esse inimigo? Ela falou. Eu não sei. Posso escolher depois. Dependendo do que a gente. Porque eu não conheço muito do jogo. Foi na primeira. Segunda sensação. Beleza. O que aconteceu? A aparição do NPC. Claramente se tornou um pouco mais importante. E em um dado momento ela falou. Leandro. Esse cara é o rival do meu cara. E eles não sabem disso ainda. Aí tem toda uma explicação. Então assim. O fato da gente não entrar em detalhes dos backgrounds gerais. Mas permitiu que a gente criasse o conteúdo na hora. Sobre a aventura. Que vai empurrar a aventura para momentos claramente importantes. Exatamente. Porque a gente não definiu nada antes. E esse jogo tem um guia legal. Para você ter bastante detalhe. Ou detalhe suficiente. Para não criar seis capítulos de história do personagem. Por sorte as minhas jogadoras não fazem isso. Elas fazem bem preciso. Bem conciso. As histórias minhas. É mais do que o suficiente. Mas definitivamente não são os absurdos que eu já recebi. O cara era muito mais foda do que ele poderia ser jogando. Eu acho meio pai. É isso. Então. Aí mais uma vez eu sou privilegiado. Mas. É uma sugestão que eu sempre vou dar. Para quem perguntar. Cara. Se esforça o mínimo. Para criar a história do seu personagem. O mínimo aqui desse jogo é muito bom. E ele dá para ser usado. Tirando a parte de comportamento. E das questões. Mas dá para se adaptar. Você pode usar a ideologia daquele personagem. Pelo menos. Em qualquer sistema. O nome. As dicas de nome. Escolher uma cidade. Escolher comportamento. Você vem aqui. Rouba os comportamentos dessa ficha. Para o seu personagem de D&D. De tormenta. De vampiro. E coloca aqui para você criar. O seu background resumido. E aí conforme você for jogando. Vai entrando essas coisas. Lembrando que. Isso é uma dica que eu estou dando. Porque eu faço assim. Então. Se você quiser ter uma experiência desse tipo. Não basta se resumir a sua história. Você tem que chegar para o seu mestre. Ah. Vem uma dica. Que o Leandro deu. Que alguém deu. Gostaria que. A gente tem que estar se usar. O que você acha? Beleza. Vamos testar. Ou não. O Leandro é um arrombado. Porque ele tem que estar na vida que ele fala. Para mim é justificado. Vou falar que é mentira. Eu não posso. Cara. O exemplo mais claro do Brook. Não é nem esse. O Brook está dando alguns exemplos. De personagens. Mas é. Eu lembro vários. Vários. Personagens. Que era tipo. O rei demônio matou minha mãe. E minha alma ficou presa durante mil anos. Finalmente eu peguei a espada dele. Matei. E voltei ao mundo nu. Com os poderes de um Warlock. Mano. Que história bosta. Tipo. Você nunca. Isso é um merda. Aí aparece tipo. Dois goblins e um cavalo. E você morre. Sabe. Tipo. Mano. Ridículo. Entendeu? Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. O que. O Iago está dando um exemplo. Ele cria uma coisa rasa. Para ganhar profundidade na história. Nossa. Melhor. Ao invés de ter ouvido tudo o que eu falei. Ouça uma ideia do Iago. Não faça isso. É. Então. É isso. Anyway. A primeira pergunta tem a ver com as motivações do seu personagem. Das cinco perguntas. As duas próximas perguntas tem a ver com NPCs que são importantes para você. Isso é muito legal. A criação do personagem já vai começar a criar uma rede de personagens. E o legal é que como vocês estão criando os personagens juntos, provavelmente, vocês podem falar. Porra. Esse. Eu posso ter relação com esse NPC que você criou? Eu acho que tem a ver. Muito útil. Muito útil mesmo. O mestre vai jogar com esses personagens. Então se você tiver travado, pergunte para o mestre. Sugestões de NPCs também. A quarta questão tem a ver com um objeto ou um símbolo que é do seu personagem. Que é uma coisa muito importante. Como a maquiagem da Avatar Kyoshi. Como o polar da Katara. Nossa. Que exemplo animal. Esse tipo de coisa. Isso é mais uma das coisas que vão dar profundidade a esse personagem. Muito mais que três páginas de texto. E a última pergunta. É por que você está committed? Você está entregue para esse grupo. Por que você bota a fé que esse grupo vai atingir os objetivos que você deseja? Por que você escolheu isso aqui com esses companheiros? Esse tipo de coisa. Então os playbooks vão ajudar na escolha do comportamento. E nessas perguntas. Para dar um guia para que tipo de personagem é aquele. E isso. Um gole e um cavalo. Porque já teve dois amigos meus que decidiram jogar uma aventura de D&D. Quando saiu um suplemento que tinha ninja. 3.0, 3.5. Não lembro. E aí. A gente ficou umas 12 horas. Fazendo combagem. Contando a história. Épica. De uns dois que fugiram muito. E não sei o que. Primeiro combate eles morreram. E eram dois goblins e um cavalo. Então assim. É isso. Todo herói tem quatro atributos. Estatísticas. Esses nomes definem as forças e fraquezas do seu personagem. Como partes da personalidade dele. Que são a criatividade. Seu personagem em foco. Seu personagem. A harmonia dele. E a paixão. Paixão no sentido. Ter emoções fortes. Não estar apaixonado por qualquer coisa. Em termos do jogo. Ele vai definir o quão forte. Se for positivo. Ou quão fraco você é. Nas ações que dependem daqueles atributos. Então. Isso. Já está dizendo que. Os atributos definem. Como seu personagem. Encara. Emocional e mentalmente o mundo. Se você é forte. Existente. Fraco. Baixo e alto. Você vai literalmente escolher isso. A vontade. Então. A criatividade determina a sua habilidade de pensar rápido. De forma não convencional. De ter planos na surpresa. Ou de fazer uma arte absurda. Aí de exemplos. De gente com grande criatividade. Tem o Eng. A Sami. Nossa. A Sami. Focos. É sua habilidade de fazer coisas difíceis. E precisas. Em pressão. Para se trancar. De distrações. Ou deixar as distrações de lado. E trabalhar na sua paciência. Disciplina. Ou mesmo. Sua cabeça dura. E aí de exemplo. Tem o Tenzin. E a Azula. É isso aí. Ela realmente é uma pessoa com foco. Harmonia. Mede a sua sensitividade social. Sua preocupação. E empatia. A aptidão que eles têm. Em sentir. E entender o sentimento alheio. E agir de forma honesta. Com relação a esse tipo de coisa. A Katara. Obviamente. E o Tio Iro. Nossa. O Tio Iro ganhou harmonia na base da maldade. Mas tudo bem. Ele ganhou. Porra. Altos personagens. E a Katara. Por exemplo. O Tio Iro. Se você jogar na época da guerra. Irmão. Ele é vilão. Pesado. Genocida. E aí. Vai matar o Tio Iro. Tabuloso. Tenso. Zahir. Harmonia. Zahir. Que homem. E finalmente. Paixão. Paixão. A intensidade do seu personagem. Com suas emoções. O que motivo. Seus motivações. E o quão bom ele é. Em ouvir. Seus próprios sentimentos. E transformar eles. Em ação. Né. O Mako. O Zuko. E a curra. Obviamente. Tem paixão. É. Coisa. É. Cara. Nossa. E o Iro. Devia ser um tiozão. Vilão ainda. Hum. E o pior é que ele deve ser aqueles. Ele é um. Eu acho que é um vilão consciente. Que é um vilão. Saca. Ele não acha que. Tá salvando ninguém. Ou protegendo ninguém. Ele fala. Mano. É minha função. Abracei. Não tenho como escapar. Não tenho como ser. Eu acho que ele é um vilão extremamente complexo. Vai ser bem interessante. Bem interessante. Imagina. Ainda pega aquele negócio de change. E fala. A gente quer ser a mudança do general Iro. E aí cada um tem um vínculo com ele. Sabe que ele tem potencial. E aí você. A gente narra. O como. A gente. A gente vai descobrir jogando. Como que o Iro. Ficou. Ficou bom. Ficou. Não. Eu tenho que admirar as pessoas também. Nossa. Altas campanhas. Altas campanhas. Enfim. Todo o playbook. Começa com um número. Já pré-definido. A maioria começa com dois tributos. Com mais um. Um mais zero. E outro com menos um. Entretanto. Alguns. Especialmente aqueles que você vai achar em expansões. Vão ter. Mais dois. E um atributo. E zero. Enfim. Uma matemática doida. Assim. Os livros. Geralmente. Em todos os PTBAs. Os playbooks básicos. São mais fáceis de jogar. Do que os playbooks extras. Os playbooks extras. Normalmente tem uma camada de complexidade a mais. Meio que. Não necessária. Mas. Que dificulta. Nada muito absurdo. Mas é uma complexidade a mais. Mais ou menos sobre isso. Essa matemática doida que eles estão falando. Não importando os seus estados iniciais. Você adiciona um em um desses atributos. Seja especializando um deles ainda mais. Ou. Tirando a fraqueza de um dos seus atributos. É importante lembrar. Que nenhum atributo. Pode ser maior que mais dois. Durante a criação de personagem. Então se você tiver já com um personagem que tem mais dois. Naquele mais dois você não vai poder colocar. E não pode ser aumentados. Enfim. Tem alguns limites do que você pode ou não aumentar. Eu sinceramente não me preocupo com isso agora. Tem o track de fadiga. São cinco caixas. Isso para todo mundo. Quando seu personagem ficar exausto ou machucado. Emocionalmente ou fisicamente. Ele marca fadiga. Marcando essas caixinhas. Não se preocupe sobre isso. Mais informações para frente. As condições. São condições permanentes. A gente já leu sobre elas. São estados emocionais que você fica. E que te dá menos dois de penalidade. Que é uma puta penalidade. Para fazer certas ações. De acordo com o seu estado emocional. E finalmente o equilíbrio. Que foi a última coisa que a gente viu no vídeo de ontem. Que cada personagem tem para definir. Essa é a parte mais importante da ficha. Quais são os princípios que você tem. O começo do jogo. O seu equilíbrio e o seu centro. Todos começam no meio. Está tudo em zero. O seu balance. É o que você marca aqui. Tipo esse risquinho. O preto e o branco. O seu center. É o que você marca no losango. Então. O preto e o branco vai mudando. E o centro vai mudando. Por motivos de movimento e de jogo. Algumas coisas vão afastar o seu equilíbrio. Que é o preto e o branco. De onde está o centro. De onde está o losango. E outras coisas vão aproximar você para o centro. E quando você conseguir relaxar. Você sempre volta para onde está o centro. Recapitulando. Principalmente porque tem gente que não viu ontem. E porque eu não tinha entendido direito ontem. Agora eu entendi. É assim que você começa o jogo. Então vamos supor que eu peguei aqui. Auto controle e resultados. Então eu fico no meu autocontrole. Ou quero resultados. Quero fazer coisa. Tenho mais paciência. Então a gente começou o jogo assim. Aí. Sei lá. Aconteceu algumas coisas. Eu estou um pouco mais no autocontrole. Logo. Automaticamente. Com menos preocupação em obter resultados. Eu estou mais paciente. Mas o meu centro ainda é isso aqui. Então se eu fiz algum movimento. Que fala. Você vai ficar distante do seu centro. Eu tenho que mover para cá. Então eu estou mais paciência. E menos vontade de obter resultados. E isso afeta obviamente a mecânica. Tem coisas que vocês vão usar. Que você vai ter que escolher entre usar autocontrole. Ou o seu. No caso resultados. Que são os princípios que eu escolhi aqui. Para esse. Por causa desse playbook de teste. De outro. Se algum movimento me aproxima do centro. Mesma coisa. Só que ao contrário. Opa. Então eu volto para cá. Eventualmente. Vamos supor que eu esteja nessas posições. Eu fiz algumas ações. E o meu centro venho para cá. Então o meu estado de equilíbrio atual. É quando eu estou muito focado em resultados. E muito focado. E muito desfocado em ter paciência. E autocontrole. E esse tipo de coisa. Então eu estando. Sei lá. Quando eu comecei lá. Um mês atrás. Eu estou em desequilíbrio. Porque eu não sou mais a mesma pessoa. Eu mudei. E uma coisa importante dessa regra. Vamos supor que eu esteja aqui. Eu já estou em desequilíbrio. Aparentemente. Há muito tempo. Se algum movimento me afastar do centro. E eu não puder mexer. No caso aqui para a direita. Eu perco o controle do meu personagem. E ajo de acordo com a cena. E tem uma regra exatamente para isso. Você perdeu o controle. Você fica bravo. Ou vou querer para o personagem. Isso pode ser positivo ou negativo para a cena. Mas é uma coisa extremamente dramática. Para o seu personagem. Então isso aqui é muito. Muito legal. Eu gostei muito dessa regra. Essa é uma das regras. Acho mais importantes desse jogo. Por isso que ontem eu quis ter certeza de ter entendido ela certo. Por isso que eu estou explicando ela de novo aqui. A ficha tem um negócio que isso aqui vem de mesques completamente. Mas é um momento de equilíbrio. Que não precisa de uma decisão para ser feita. Mas é importante que você se familiarize sobre essa regra. O momento de equilíbrio. O momento de balas. É um movimento extremamente especial. É um movimento especial e extremamente poderoso. Que resolve uma cena inteira de conflito. Como está descrito na ficha. Quando você invoca. Você não rola nada. Ao invés disso. Você ganha o spotlight. Tipo o foco da cena fica você. Você ganha controle da cena. E aí seguindo o script que está nesse texto. Cada playbook tem o seu. Você descreve como que você fez alguma coisa. Daquele jeito que deveria ser impossível. Não importa a posição. Então assim. É uma maneira mecânica do jogador tomar conta da narrativa. E narrar aquela cena. No mesques eu acho que só aconteceu uma vez. Ou duas. Eu não vou lembrar. Se a hora ela me corrija. Mas o que eu lembro foi a Bebel. Que ela tomou e fez isso. Queria ter visto mais vezes. Por causa do momento de equilíbrio. Moment of balance. É ser tão poderoso. Ele marca uma... Uma milestone muito importante da história do seu personagem. Ele precisa primeiro destravar essa habilidade. Através de avanços. Que é equivalente a XP e passar de nível. Antes de poder usar. E aí você precisa estar com o seu equilíbrio no centro. Para realmente poder usar. Você não pode usar sempre. Você tem que estar realmente equilibrado. Então o que acontece? O jogo mecanicamente vai te induzir a fazer decisões. Para você entrar no equilíbrio. Para finalmente conseguir ter controle narrativo. Vocês podem pensar que isso aqui é como o Aang. O Aang literalmente estava tentando se equilibrar. Para durante a luta com o Yoró. Com o Asai. Ele ter controle narrativo. E realmente vencer. Aquela luta absurda. Então... Eu acho muito interessante. Porque não tem roteiro. Não é contar história. A gente faz parte de uma história. A gente está usando a mecânica para entender as consequências. E o jogo, a mecânica, nos dar ferramentas para você poder realmente tomar decisões do seu personagem. Sem ter treinamento de atuação. Sem ter treinamento de improvisação. Isso é fantástico. Entendeu? Faz todo mundo ser um ótimo jogador esse tipo de mecânica. E eu não preciso nem explicar isso que eu expliquei para vocês. Só só explicar como funciona. Eu vejo isso muito na Celorana. Porque a Celorana é uma das minhas jogadoras mais recentes. Que não tinha jogado RPG antes. Então... Sempre que a gente aprende um sistema novo. Eu vejo ela entendendo o sistema. E tomando decisões. Que condizem com o personagem que ela criou. Com o sistema. E de acordo com o sistema. Entendeu? Ela não tenta... Quer dizer... Como todo bom jogador. Ela dá uma choradinha aqui e ali. Para certas coisas. Mas ela... Ela deixa se conduzir pela mecânica. Intencional ou... Ou não intencional. Para mim não importa. Mas a mecânica... Eu consigo ver claramente a mecânica ajudando a Ana a fazer decisões com a personagem dela. Eu adoro ver isso. Eu adoro ver esses temas que facilitam realmente essa experiência para o jogador. Esse tipo de regra para mim é muito importante. É muito claro. Eu já estou acostumado com esse tipo de regra. Fazer esse tipo de coisa. Eu gosto muito. É muito... 100% provável. Enfim. O seu momento de equilíbrio é um negócio muito foda. É a chance de salvar o dia. Não importa o que está acontecendo. Não importa, gente. É tipo... Vou me jogar desses epilim. Não tenho dobra nenhuma. E vou fazer tudo o que eu quero nessa cena. Porque está escrito no meu momento de balanço. Entendeu? E vai fazer. E fica épico. Épico. Lendo o texto do movimento, você vai entender muito sobre o que está realmente definindo o seu playbook. E é quando você brilha. É quando a gente vai conhecer o personagem de verdade. É quando o perigo é muito forte. O playbook vai ter moves e features. Features são habilidades e características específicas de cada playbook. Eles têm um conjuntinho de regras diferentes um do outro. Tanto que eu vou aceitar a sugestão. Nem fazer dois personagens para a gente ter uma ideia. Eu não sei se hoje. Eu acho que amanhã vai ser um bom dia para a gente realmente fazer dois personagens e entender a criação do jogo. Enquanto cada personagem performar... Pode performar todos os basic moves do jogo. Cada personagem, cada playbook tem seus próprios movimentos. E tem algumas opções. Você começa com o seu playbook. com algumas opções. E pode escolher dois movimentos que têm a ver com o seu conceito. E que você acha que é interessante e divertido a usar. Cada movimento ou vai melhorar com o atributo. Ou vai mudar como que um movimento básico ou habilidade do playbook funciona. Isso vai ficar mais claro quando a gente vê a ficha do playbook. Mas basicamente é isso. Você vai melhorar o jeito que você funciona. com os movimentos de playbook. Se você quiser mudar um atributo, põe mais um. Você não pode fazer um movimento de playbook, a não ser que você tenha marcado aí na ficha. Enfim, tem algumas regras que você tem que seguir do que você pode comprar, quando você pode comprar, esse tipo de coisa. E cada playbook tem pelo menos uma feature, um tipo especial de um movimento de característica que os outros playbooks não podem ter. Mesmo com avanços, porque sempre tem avanço. Ah, pega um movimento de outro playbook, para você poder ter mais customização de personagem. E o que faz muito sentido, porque vocês estão em grupo. Então faz sentido você pegar um movimento que tem sinergia que alguém do grupo tem, sabe? Esse tipo de coisa. Mas esses features especificamente, eles têm muito a ver diretamente com o que você lida com o seu personagem, com as situações. Por exemplo, o guardião tem que escolher alguém que ele protege. E um personagem que ele está tentando, que é um personagem que ele está sempre tentando deixar seguro. Enquanto o martelo tem que escolher um adversário que ele está sempre esperando mostrar a sua ideia de justiça. Hype, 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 hype. Valeu. Enfim, aí a gente vai ver mais regras mais tarde. A gente já viu o básico dos movimentos no vídeo de ontem, no capítulo 3. E as suas conexões decidem de como você está conectado com os outros personagens que você não introduziu ainda. Enfim, ele te ajuda a ligar os personagens um dos outros. What about bending? Você percebeu que além de escolher seu treinamento durante seu personagem e suas técnicas, tem poucas coisas que têm a ver com dobra. Isso não é acidental. A dobra é uma grande parte do jogo, mas não aparece do jeito que você pode esperar. A dobra de um personagem pode ser usada para qualquer coisa. Ela mostra como que você usa, que tipo de perícia você usa para resolver os problemas. Enfim, a mesma coisa que a gente disse em algumas coisas. Quando você pensa em um personagem principal como em Avatar, Weng ou na Korra, você pode pensar que nas habilidades deles primeiro e depois do que faz especiais e tudo mais. Mas aí que está o Weng e a Korra, eram bons personagens principais, dane-se que eles eram avatares. Mas esse é o ponto. Todo personagem que dobra pode fazer coisas impressionantes, mas não são essas coisas que definem o quão interessantes eles realmente são. Enfim, mais do mesmo. Acho que eu já falei umas cinco vezes isso. Você pode ter notado que a gente se referencia a seu personagem tanto como companion, um companheiro, tem outra ação melhor que companheiro, e guerreiro. Todo personagem de Avatar é competente e treinado a lutar. Isso é parte do que faz eles heróis. O mundo de Avatar é cheio de conflito, de ação, de arte marcial de várias formas possíveis, desde combate em mão à mão, até a dobra de elementos. E é uma coisa muito importante para o jogo. Seu personagem vai entrar em batalha durante a jornada em algum ponto. Isso não quer dizer que sua personagem precisa gostar de lutar. Lutar não é simplesmente sobre agressão e causar dano. É também sobre auto-defesa e proteger outros. Seu personagem pode participar em trocas de combate, sem dar um único golpe. Talvez usando o teste de equilíbrio para frustrar o oponente a ficar incomodando. Ah, mais uma vez eu vou usar a Serenora de exemplo. Ela fez uma personagem Kutcher em Leino dos Cinco Anéis. E em todas as áreas de combate, ela foi útil. E não necessariamente porque ela acabou aprendendo a lutar. Mas ela não deu um tiro de verdade no último oponente. Porque ela lutou e ela ferrou o último oponente. Aliás, ela ferrou todo mundo em todas as lutas. Então, eu acho que isso é bem interessante. E isso só funciona em jogos desse tipo. Leino dos Cinco Anéis, o Avatar, a maioria dos PTBAs. Onde o combate não é o pouco. Se você vier com essa ideia para um D&D, para um Pathfinder, para um Termenta. Aí você está jogando RPG errado. Porque você vai ficar extremamente decepcionado com o jogo. Porque o jogo não é sobre isso. A culpa não é do sistema. A culpa é sua de querer jogar futebol com a mão. Vai jogar fora, irmão. Mais importante, enquanto o combate é esperado no Avatar. As lutas não é para acabar em morte. Algumas vezes você vai zoar os oponentes. Vai ganhar seus oponentes sem encher a fadiga deles, condições, o equilíbrio. E algumas vezes você vai resolver alguns conflitos no papo. Quando o seu personagem causar dano em outros. Eles podem causar dano em você. Mas os personagens não são assassinos. Obviamente o mundo de Avatar não foge da ideia de morte. Muito pelo contrário. Mas assassinato é uma coisa completamente diferente. Que vai, e se acontecer, vai mudar a vida dos personagens para sempre. É sempre possível para um personagem ou um NPC morrer durante o jogo. Mas esses momentos devem ter um peso extremamente sério. E apenas acontecer com o consentimento do grupo. E não concorrer para uma consequência frívola. Isso é porque essa é a ideia do jogo. Se você for jogar um jogo estilo TCC, é exatamente o oposto. A morte é frívola e todo mundo sai matando à vontade. Confesse que com o passar do tempo eu prefiro essa abordagem. Eu não vejo no sentido... A morte ser realmente uma coisa inevitável. Não, eu quero que ela exista, seja uma possibilidade. Mas principalmente uma escolha. Mas é gosto pessoal, tá? Não é certo e errado, não. Combate técnico. Cada personagem em Avatar é treinado, é um guerreiro treinado. Alguns começam com algumas técnicas avançadas que eles podem usar em trocas de combate. Essas técnicas avançadas podem ser usadas no lugar de técnicas básicas, dependendo das posições, dos movimentos. Aí a gente vai ter que saber mais sobre a série de combate. Mas dependendo das suas escolhas, você vai ter recursos a mais para lidar com os seres de conflito. Se você está jogando uma manchote, uma sessão apenas, comece o jogo com uma técnica Master. Se você está criando o personagem para uma campanha completa, comece com uma técnica Master e uma técnica em aprendizado. Para mais sobre técnicas e aprendizados, práticas, Master, Avanço e tal, veja a página 211, que é bem mais lá para frente. E aí o jogo quer saber como você aprendeu essas técnicas, escolha as suas técnicas avançadas do seu playbook e de todas as outras que estão relativas ao seu skill e seu treinamento. Cada playbook tem suas próprias técnicas únicas de combate que eles podem escolher, que representam o estilo de combate e o tipo de herói. Por exemplo, o guardião pode fazer ataques de Divert, que a gente não sabe o que é ainda, contra os seus aliados, para pegar o golpe para ele mesmo. Interessante. Enquanto o martelo pode sobrepor ou overhelm seus inimigos, fazendo com que eles sofram exaustão e traumas emocionais. Entretanto, ao invés de suas técnicas de playbook, você pode também escolher uma das várias técnicas, que tem a Bending A, baseada no estilo de luta do seu personagem, que é Bending, tecnologia e arco. O seu personagem sempre vai usar o seu treinamento em combate, mas essas técnicas baseadas, isso nos demonstra o conhecimento que ele tem de um truque especial, de um movimento. Ou seja, você tem uma grande customização de personagem, que você pode pegar técnicas de outras fontes, seguindo as regras aqui presentes. Por padrão, as técnicas do seu playbook, você já é uma escolha de master, de ser um mestre naquilo. E você pode pegar uma técnica de aprendizado de qualquer outra liberada. Mas você vai ter que escolher, ajustar ou modificar alguma coisa também, se você quiser. Independente da técnica que você escolher, escreva no seu livro de combate à técnica e marque elas com as caixas de aprendizado. Puta, eu não sei como traduzir isso. Praticada e masterizada. Estou inventando uma palavra, eu acho. Conforme for apropriado. Tem três níveis de aprendizado das técnicas. As técnicas que for master, tem as três caixas marcadas. As que foram praticadas, tem duas. O aprendido tem uma. Durante a troca de combate, você pode escolher a sua técnica, conforme apropriada, para a sua posição e a sua jogada. E aí, a gente vai ter que ver o capítulo de combate, para isso fazer mais sentido, para ser sincero. E os NPCs que você encontra durante o jogo, podem saber suas próprias técnicas avançadas, que não estão aqui. Muito da hora, isso em jogo, né? Você realmente tem customização. E podem usar elas, obviamente, contra você. E podem ser dispostos a ensinar para vocês. Interessante. Enfim, provavelmente a gente vai saber mais disso no capítulo de combate. No final de cada sessão, os personagens discutem com seus companheiros, o que eles aprenderam naquele jogo. Tem três questões que todo mundo sempre vai responder. Elas estão na página 182, a gente vê depois. Mas, cada playbook também tem uma pergunta que só aquele personagem pode responder. Para cada resposta sim para essas perguntas, vocês marcam na caixinha de crescimento, XP. Quando você encher essa caixinha de XP, você avança e aí você pode escolher uma das opções de avançar que tem na sua ficha. Ou seja, você sabe exatamente as coisas que você pode fazer durante o jogo que vão evoluir o seu personagem. Isso também é uma maneira do jogo, mecanicamente, induzir você a interpretar o personagem como você quis fazer. Quando você está em dúvida do que você deveria fazer, já que eu sou alguém de Ares. Eu odeio ter que usar esse exemplo. Você pode fazer isso. E aí você introduz o seu personagem para o grupo, traz a galera junto, mas basicamente toda a criação do jogo fez isso. E aí ele fala, você pode jogar com o personagem Kenan? Rapaz, eu não nem vou ler sobre isso direito. É só uma parte que me importa. Mas, assim, eu tenho zero interesse para narrar o personagem Kenan. Zero. Ah, eu quero ser a Zula. Não. Primeiro que ela mata os outros. Então não. Mas, ah, eu quero ser o Weng. Eu quero ser aquela... Ah, não. Faz um personagem. Mas, enfim. Esse sou eu. Mas, aqui, ó. Você pode ser o Avatar? O Avatar é o dobrador mais poderoso. E ele está incluído em cada uma das eras. Eles existem de uma maneira ou de outra naquelas eras. Aí, blá, 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 blá. Em muitos casos, não sei o que, blá, blá, blá. Se você... Enfim, vou resolver porque eu já li essa parte. Mas, se você quiser jogar de Avatar, o jogo não recomenda. Porque... E é verdade. Isso vai acontecer. Vai dar ruim no jogo. Tá? Por uma série de motivos. A pessoa que está jogando de Avatar vai se sentir meio sem graça. O resto do grupo vai se sentir fora do foco. Porque o mundo inteiro gira em torno do Avatar de uma forma direta ou indireta. Em qualquer era. É uma força que muda o mundo. E o mundo está esperando o Avatar para ser mudado. Então, assim. Não é legal. Não é legal. Ah, vamos jogar Star Wars? Beleza. Eu vou ser o Darth Vader. É a mesma coisa. Faz o menor sentido. Mas, enfim. Ele se deu o trabalho de explicar o porquê. E aí, a gente vai entrar nos movimentos. Não nos playbooks. Mas, eu quero ver os playbooks antes de entrar no movimento. E eu definitivamente irei fazer isso amanhã. Então, para quem está assistindo no YouTube, eu já vou me despedir. Beijo. Um abraço. Muito desespero a todos vocês.